Senhoras e senhores, bom dia a todos. Há vindo quórum regimental, presente no Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a presença de sessão. Trago para a aprovação duas pautas, a 1316 e 1317. Senhores conselheiros que aprovam, permaneçam como estão, que discordam, que se manifestem. Aprovada. Passamos à pauta. Com o primeiro processo de revisão, o processo 24.233, que tem como revisora a nobre conselheira Nalu Maria, a quem conceda a palavra. Senhor presidente, quero lhe dar o bom dia, bom dia também ao nosso doutor Sérgio, nosso procurador-chefe, bom dia às conselheiras, aos nossos conselheiros, senhoras e senhores, nosso bom dia. Eu gostaria, senhor presidente, de retirá-lo, mas já colocá-lo na próxima sessão, quando a gente ativer todo mundo, está bom? É normal a gente fazer isso aí. Na próxima sessão, eu já coloco, peço para ser colocado na pauta. Obrigada. De retirar de pauta o processo, passamos ao processo 23.193, tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias, a quem concedo a palavra. É o 23.193. Obrigado, senhor presidente, senhor procurador, senhoras conselheiras, senhor conselheiro. Trata de processo registrado e autuado em face da comunicação interna 560 de 2016, com documentação anexa de folha 03 a 8, oriunda da DAFO, solicitando à presidência da corte a instauração de processo para apurar indícios de irregularidades na Prefeitura Municipal de Brasileira, primordialmente na seara de pessoal, considerando o conteúdo do relatório de gestão financeira encaminhado pelo prefeito em exercício, senhor Jorge Eduardo Oliveira Figueiredo. Registrado e autuado, o processo foi encaminhado à DAFO, que realizou visita técnica e diligência junto à Prefeitura Municipal de Brasileira, acostando aos autos, leis municipais, decretos, folha de pagamento, relações dos servidores efetivos com gratificações, portaria de nomeações, relação de servidores com possíveis acumulações de cargos e documentos atinentes ao concurso público 001 de 2015. A quarta IGSE analisou a documentação e emitiu o relatório técnico de folhas 341 a 376. apurando as ocorrências diversas e irregularidades no setor de pessoal do ente municipal. Diante do apurado pela equipe técnica, foram citadas o senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva, prefeito municipal responsável pelos atos impugnados, e o senhor Francisco Valadares Neto e Pedro Diogo Costa de Amorim, procuradores jurídicos do município de Brasileia. Conforme certidão na Secretaria das Sessões, a folha 464, os procuradores jurídicos apresentaram tempestimamente as defesas de folha 391 a 407, 408 a 464. Respectivamente, já o prefeito municipal não apresentou nenhuma resposta a esta Corte de Contas. As justificativas e os novos documentos acostados aos autos foram submetidos à análise da Corte IGSE, que emitiu ao final o relatório técnico conclusivo de folha 471 a 512. Ao concluir sua análise, a equipe técnica sugere a não responsabilização do senhor Jorge Eduardo Oliveira Figueiredo em face do lapso temporal de apenas cinco meses e 15 dias em que permaneceu no cargo de prefeito municipal, devido ao afastamento do titular, senhor Everaldo Gomes, Pereira da Silva, por decisão judicial. Período, portanto, insuficiente para caracterizar a hipótese de omissão e não desfazer as irregularidades apuradas. O Ministério Público, junto às TCS, manifestou as folhas 229 a 232. Para aparecer da lágrima, o senhor procurador Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Trata-se de processo aberto em razão da comunicação interna número 40, barra 2016, da 4ª Inspetoria, com vistas a apurar a existência de irregularidade com a despesa de pessoal na Prefeitura Municipal de Brasileia. A análise técnica inicialmente procedida constatou a existência das seguintes impropriedades. Aumento abusivo das despesas com pessoal de 50,79% em 2014 para 76,76% em 2016 da receita corrente líquida, ou seja, 22,76% acima do limite, em desacordo com a lei nº 101, barra 2000, a linha B do inciso 3 do artigo 20. Não realização dos depósitos do FGTS desde março de 2014, em descumprimento da lei municipal nº 648, barra 2002, e das leis federal nº 5.107, barra 66 e 8.036, barra 90. Desvio de função e pagamento de gratificações sem ato administrativo oficial e respaldo legal, servidor afastado para tratamento de saúde por tempo indeterminado, manutenção de servidor mesmo após o preenchimento do requisito para aposentadoria compulsória, utilização de recursos públicos para realizar pagamentos irregulares aos procuradores jurídicos, em desacordo com a lei municipal nº 648, barra 2012, e com o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal, e acumulação de cargos, contratação e pagamentos irregulares a servidores com duplos ou triplos vínculos, em desacordo com o inciso 16 do artigo 37 da Constituição Federal. Com efeito, foram citados para defesa os senhores Everaldo Gomes Pereira da Silva, Francisco Valadares Neto e Pedro Diego Costa Murim, sendo que apenas os dois últimos aproveitaram a oportunidade. O relatório técnico conclusivo constatou que os argumentos apresentados pelos procuradores não foram suficientes para sanar as falhas inicialmente catalogadas, pelo que sugeriu a aplicação de multa ao gestor e a regularização das impropriedades. O feito foi encaminhado a este MPC em 14 de novembro de 2017, sendo que o prazo a que se refere o capte do artigo 18 do Regimento Interno foi suspenso no período de 11 a 15 de dezembro, em virtude de férias da procuradora que este subscreve, bem como no período do recesso natalino. Atento às peças constantes do feito, observa-se que um dos problemas do ente municipal tem origem no descumprimento do limite de gastos com o pessoal, previsto na Lei Complementar Federal nº 101, barra 2000. Entretanto, ressalta-se que já existe um processo autuado nesta Corte para verificação da existência de atos nulos ou descumprimento de medida disciplinar na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o processo nº 23.316-2016, motivo pelo qual deixamos de nos manifestar acerca deste assunto. No que se refere ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, constata-se que o órgão deixou de efetuar o depósito dos servidores desde março de 2014, contrariando o disposto no artigo 9, parágrafo 2º da Lei Municipal nº 648, barra 2002, Lei Federal nº 5.107, barra 66, que foi revogada pela Lei Federal nº 7.839, barra 89, revogada pela Lei Federal nº 8.036, barra 90. Verifica-se também que houve o pagamento de gratificações desprovidos de ato administrativo oficial e sem qualquer respaldo legal, o que contraria a legislação em vigor. A área técnica apurou ainda que a servidora Flora Araújo dos Santos supostamente encontrava-se enferma há vários meses, sem ter sido encaminhada para a perícia médica do INSS ou convocada para retornar ao trabalho, bem ainda que a servidora Elisa Ribeiro de Sousa, mesmo após preencher os requisitos para aposentadoria compulsória, permaneceu no serviço público, em desacordo com a Lei Complementar nº 152, barra 2015. No que tange aos procuradores do município, aprovados no concurso do edital nº 001, barra 2015, verifica-se que eles receberam, sem previsão legal, adicional de titularidade. Ademais, no dia 4 de maio de 2017, o procurador Francisco Valadares Neto assumiu o cargo de vereador no município de Brasileia, passando a acumular indevidamente os cargos de procurador e de vereador do município, violando o disposto no artigo 30, inciso 2, da Lei Federal nº 8.906, barra 94, que é o Estatuto da OAB, e o princípio da moralidade, bem ainda contrariando o acordo nº 10.470, barra 2017, plenário do TCE, proferido nos autos do processo 23.758, de 2017, que tratou justamente da consulta sobre a acumulação de funções de vereador, poder legislativo de Brasileia, com o de procurador jurídico, poder executivo, no município. Bom, além disso, restou apurada a acumulação de cargos, contratação e pagamentos irregulares a servidores com duplo ou triplo vínculos, em desacordo com o inciso 16 do artigo 37 da Constituição Federal. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina, 1. Pela aplicação de multa ao Sr. Everaldo Gomes Pereira da Silva, prefeito à época, a ser dosada a critério do plenário, em razão das graves infringências às normas legais, consoante o disposto no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. Pela notificação da atual gestora, Sra. Fernanda de Souza, sem César, para oportunizar os servidores que estão acumulando cargos indevidos a optarem por um dos cargos e, não havendo opção, instaure e conclua em caminhos processos administrativos disciplinares no prazo de 180 dias a este tribunal. Adequar a remuneração dos procuradores jurídicos do município, observando a impossibilidade de pagamento de complementação de jornada ao procurador que for nomeado procurador-chefe do município, bem como a impossibilidade de pagamento de adicional de titularidade por falta de previsão legal. Regularizar os depósitos dos fundos de garantia por tempo de serviço atrasados, rever se todos os servidores que estão recebendo o adicional noturno estão prestando serviços no horário noturno, bem ainda padronizar o controle de frequência dos servidores, com obrigatoriedade na assinatura da folha de ponto. Implantar melhorias no controle e monitoramento da vida funcional dos servidores que estejam de licença médica, para que, ao final do prazo, retornem ao trabalho ou, em caso superior a 15 dias, que sejam encaminhados ao INSS para obtenção do auxílio-doença, auxílio-acidente ou inicie o processo de aposentadoria por invalidez. E desligar imediatamente a servidora, a senhora Elisa Ribeiro de Souza, do serviço, independentemente de sua vontade, em razão do preenchimento do requisito da aposentadoria compulsória, tudo sob pena de responsabilização. E, por último, pelo encaminhamento de cópia da decisão ao Ministério Público do Estado do Acre, para conhecimento e adoção das providências que entender necessárias, em razão do que foi noticiado neste parecer. É o pronunciamento. Qual palavra o novo relator para proferir o seu voto? Sr. Presidente, para não ser repetitivo, já com as recomendações do outro Ministério Público, o meu voto é no mesmo sentido, só eu adequo a multa prevista no valor de R$ 3.570,00, a ser recolhido do Tesouro do Estado do Acre, dentro do prazo de 30 dias de tudo, dando ciência a esse tribunal, ao senhor Everaldo Gomes Pereira da Silva, e deixo de aplicar ao senhor Jorge Eduardo, pelo lápis de tempo que ele ficou na Prefeitura. E todas as recomendações já expostas pelo doutor do Ministério Público, eu faço aqui também. Então, é o meu voto. Tem aqueles 180 dias que ele pede também, e 30 dias para recolhimento. Em votação, o conselheiro Ronaldo Palocco. Eu conversei ontem com a conselheira Dulce exatamente sobre os focos que estão levando grande parte dos municípios, não só a criando, mas brasileiros a ficarem sem condições de atender as demandas da sociedade local. No caso aqui concreto, por exemplo, a despesa com, desde 2014, março de 2014, que não é recolhida a parte do FGTS. Está complicado, senhor. 2014, 2015, 2016. Não existe. E a recomendação do relatório técnico é apenas para regularizar. E também o Ministério Público vai na mesma linha. Só que eu pedi, eu solicito, eu peço no meu voto, uma abertura de um processo autônomo para apurar, apurar a despesa com juro e multa do atraso, resultado do atraso. e na oportunidade, quando for aberto, e acrescentar para ver se, como não foi pago o FGTS, não deve ter sido pago também a parte previdenciária, patronal, patronal, para que fosse acrescentada essa parte, já que não é pedido quando é aberto o processo solicitado pelo prefeito. Eu conversava com a conselheira Dulce que a gente deveria ter uma reunião e botar um marco, porque essa despesa é que está fazendo com que os municípios fiquem inadimplentes. Isso demonstra aqui que o município de Brasileiro fica 2015, 2016, sem investimento, porque não tem recursos extra-orçamentários que entram, que ele está inadimplentes com o FGTS. E, depois que eu saí da conversa com a conselheira Dulce, conversei com a nossa técnica Semiramis, e ela confirmou que, realmente, nesse período, grande parte dos municípios, não tivemos os dados, se Brasileira fica no CALC, que é o cadastro único dos municípios, onde eles ficam inadimplentes. Mas eu solicito, como o técnico não pede, e isso deve ser uma despesa altíssima, porque o município sai de 56%, de 50, aliás, em 2014, para 76% da despesa de pessoal. E o próprio gestor reconhece que não recolhe, porque não tem como pagar. Aliás, no contrato, ou no concurso, o concurso é para 250 e poucas pessoas, e uma parte era para cadastro de reserva, e outra parte, mas eles contrataram todo mundo, e não olharam a despesa de pessoal. E nós também não observamos, porque em 2016, quando se fez os contratos, não chegou aqui nenhuma remessa do réu e nem a prestação de conta. Então, não dava para a nossa área técnica observar. Mas em 2015 e 2014, dava para a gente ter observado o FGTS, e não observamos. Daí que eu sempre estou insistindo, o réu é a grande peça que nós temos para verificar a despesa pública. Então, eu acompanho o relator, eu sempre concordo com a multa, uma multa que eu concordo, até que nem se multe, mas que quem assume a responsabilidade de financiar o desenvolvimento municipal com recursos do FGTS e da previdência deve arcar com o juro e a multa. Um juro altíssimo, um juro altíssimo, que é juro da TR, e é uma multa de 100% do valor do não recolhido. Ou seja, é uma decisão do gestor não pagar a FGTS e não pagar os 22% dentro da previdência patronal. Então, eu, além dos encaminhamentos dados pelo relator da multa e dos prazos para ajuste do que está aqui, eu solicito a abertura do processo autônomo para apurar qual é o montante do juro e da multa resultante do não recolhimento do FGTS e verificar se também não foi recolhido a parte do INSS patronal. É o meu voto. Senhor presidente, eu acho que, nesse mesmo sentido, eu acho que nós tivemos processos na semana passada que foi do conselheiro Malheiros e foi acatado essa decisão já neste pleno para tomar essa posição para que esse processo... Processo autônomo. É. É para não baixar a inteligência e aí fica esse aqui suspenso. É melhor um processo autônomo e esse aqui. Não, é só um processo autônomo para avaliação desse fundo do FGTS. Então, eu acato no mesmo molde do processo anterior, já que essa corte já decidiu. Em relação ao gasto de pessoal que o senhor citou, senhor nobre conselheiro, esse processo, já que o próprio Ministério Público também citou, foi julgado a semana passada, nós já demos já a decisão final dele com o limite de pessoal, com aquela multa de 14 mil e tudo que nós temos dado para todos os gestores. em votação, continuando a votação, conselheira Dulce Neberis. Voto com o relator, senhor presidente, tendo em vista que ele aqueceu a proposta do conselheiro Ronald Polanco de abertura de processo autônomo para verificação do débito de FGTS e INSS. Com o relator. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o relator, excelência. decisão decidiu-se a unanimidade. Os termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo... Momento, momento. 14.798. Tem como relator do nobre conselheiro Ronaldo Polanco, a quem conceda a palavra. Trata-se de prestação de contas da Câmara Municipal de Senador Guilmar referente ao exercício orçamentário financeiro de 2010. Responsabilidade do senhor Adão Leite Martins, presidente da Câmara de Senador Guilmar, época. O corpo técnico emitiu da Casa, do Tribunal, relatório de análise às folhas 114 a 144 e o conclusivo às folhas 206 a 210. Defesas, às folhas 153 a 202. Após a fase do contraditório, a segunda IGCE manteve as seguintes inconsistências. Pagamento de verbas indenizatórias, a diferença de 307 entre o saldo transferido para o exercício seguinte à conciliação bancária. Extrapolou o limite de 7% estabelecido pelo artigo 29A da Constituição Federal, tendo em vista que o total das despesas do Poder Legislativo atingiu o percentual de 7,04%. Opinou o corpo técnico pelo julgamento como irregular das contas em razão dos motivos citados acima. Bem como pela devolução de R$ 329.328,79, sendo R$ 5.328,00 pelo recebimento de excedentes de 0,04 referente à verba indenizatória e ainda à aplicação de multa ao gestor. O parecer ministerial às folhas 263 a 265. É o relatório do senhor presidente. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. A prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Adão Leite Martins foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 31 de março de 2011 em conformidade com o disposto no artigo 23, parágrafo 1º da Constituição Estadual. A análise técnica procedida pela 2ª Inspetoria constatou em seu desabono as seguintes irregularidades. 1. pagamento de 324 mil a título de verbo indenizatório aos vereadores sem previsão orçamentária e classificado em rubrica indevida. Desse montante, um percentual de 84,57% foi destinado à aquisição de combustíveis. nas prestações de contas enviadas não houve evidenciação da finalidade pública dos dispêndios tampouco a observância de procedimento licitatório exigido pela lei 8666-93. 2. O saldo transferido para o exercício seguinte não foi confirmado pelos extratos e conciliações bancárias os quais comprovaram saldo maior em relação àqueles prestes no anexo 13. E 3. A despesa total com poder legislativo foi de 7,04% sendo o percentual excedente em termos absolutos da ordem de R$ 5.328,79 descumprindo o limite imposto pelo artigo 29A inciso 1 da Constituição Federal alterado pela emenda constitucional número 58 barra 2009 que é de 7%. Regularmente citado o gestor apresentou defesa através de advogado munido de procuração a defesa foi subsidiada pela documentação respectiva dando origem ao relatório técnico complementar da segunda inspetoria cujo teor manifesta-se pela manutenção de todas as irregularidades apontadas no relatório preliminar em relação ao item 2 deste pronunciamento o entendimento deste Ministério Público de Contas diverge daquele expresso pela análise técnica no que concerne a comprovação do saldo financeiro transferido para o exercício de 2011 em face do que se segue na conciliação da conta corrente do Banco do Brasil número 16 117 dígito 9 o valor de R$ 147,71 referente aos rendimentos de aplicação financeira está lançado demonstrando uma futura devolução desses recursos ao Executivo fato que ocorreu em 26 de abril de 2011 conjuntamente aos saldos remanescentes em conta corrente de 2 décimos repassados durante o exercício de 2010 situação semelhante ocorreu na conciliação da conta corrente da Caixa Econômica Federal número 363 dígito 5 cujo valor de R$ 59,52 reflete um débito futuro relativo à devolução de recursos ao vereador Carlos José Casas Furtado para os dois casos a análise técnica entendeu que os valores correspondiam a acréscimos no saldo final a transferir para exercícios seguintes equívoco gerado em virtude da disposição dos sinais matemáticos usados na conciliação após estas considerações somos pelo acolhimento das razões de justificativa do gestor para este item as quais confirmam o saldo financeiro transferido para 2011 de R$ 4.901,15 exatamente aquele do anexo 13 cuja devolução ao poder executivo ocorreu no curso do exercício de 2011 em relação aos itens 1 e 3 supra citados esse Ministério Público de Contas opina 1. pela irregularidade da prestação de contas subexamine com fulcro nas alíneas B e C inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 2. pela emissão de acórdão condenando o senhor Adão Leite Martins a devolver ao Tesouro Municipal o valor de R$ 329.328,79 dos quais R$ 324.000 referem-se às verbas indenizatórias cujas prestações de contas apresentadas pelo gestor não comprovaram na forma da lei a caracterização do atendimento ao interesse público tampouco justificativa para ausência de licitação nos termos da lei 8666 barra 93 e R$ 5.328,79 relativos ao excesso verificado no total da despesa do poder legislativo em afronto ao artigo 29A inciso 1 da constituição da república cujo montante deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir de 1 de janeiro de 2011 até a data de efetivo pagamento nos termos do artigo 54 da lei complementar estadual número 38 barra 93 3 pela aplicação de multa prevista no artigo 89 2 e 3 da mesma lei dosada a critério do plenário e 4 pelo encaminhamento de cópia da decisão ao ministério público do estado do Acre para conhecimento e adoção das providências que entender necessárias em razão do que foi noticiado no item 1 deste parecer e o que consta dos artigos 89 e 100 da lei 8666 barra 93 é o pronunciamento mas ele é de 23 de agosto de 2012 então eu quero alertar que de lá para cá algo pode ter mudado e também tem as questões das multas a serem avaliadas com a palavra o novo conselho relator para proferir o seu voto e o voto senhor presidente olhando os autos denota-se que das impropriedades detectadas ao final da instrução decorrem de erros procedimentais informais de cunho administrativo e contábil dos quais não resultaram danos ao erário apresentando-se portanto como passíveis de correção nas próximas edições da matéria porque sanáveis conforme precedentes desta corte então os três as três impropriedade a primeira que é o pagamento de verbas indenizatórias como já é é uma práxis da casa que vem orientando todas as câmaras de modo a regularizar regularizar as despesas estabelecendo aí um marco temporal para todas que se deu a partir do exercício 2015 a segunda irregularidade relativa à diferença de 207 reais entre o saldo transferido para o exercício seguinte e a conciliação bancária acolho aqui integralmente a justificativa apresentada pelo ex-gestor as folhas 155 a 157 tendo comprovado com os documentos anexados a folha 160 a 202 que a dita irregularidade a bem da verdade tratava-se de duas folhas ocorridas uma no Banco do Brasil duas falhas ocorridas e outra na Caixa Econômica é forçoso também reconhecer que o valor é irrisório não cabendo aqui movimentar toda uma máquina administrativa para a devolução dos simples 207 reais e 23 centavos quanto a terceira extrapolação do limite transferido ao poder legislativo pelo poder executivo da mesma forma do item anterior acolho integralmente as razões de defesa pois trata-se de um erro formal dos entes tendo em vista que o poder executivo transferiu para o legislativo o valor previsto no orçamento que foi votado no exercício 2009 sendo que o excesso 0,04 se deu em razão da queda de receita não caracterizando assim dolo ou má fé do ex-gestor e muito menos em dano ao erário logo não se pode falar em devolução de recursos que caracterizariam enriquecimento sem causa do poder público diante diante disso eu voto nos termos do artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual 38 barra 93 considerando regular com ressalva a apreciação de contas da câmara municipal de senador guiomar referente ao exercício orçamentário financeiro 2010 de responsabilidade do então presidente senhor Adão Leite Martins valendo como ressalva não observar o limite com gasto previsto no artigo 29A da Constituição Federal pela notificação do então gestor do resultado deste julgamento pela recomendação atual gestor que corrija nas próximas edições da espécie a falha catalogada pelo desapensamento e devido arquivamento dos autos número 14.631 e logo após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro Antônio Cristóvão senhor presidente nesses processos essa corte já tem tomado a decisão que a gente dá irregularidade sem a devolução então eu dou só irregularidade sem a devolução sem multa e sem encaminhamento conselheira do cinema Benício mesma forma senhor presidente pela irregularidade nos termos do voto do conselheiro Antônio Cristóvão conselheira Ana Lu Maria da mesma forma senhor presidente voto com voto do conselheiro Cristóvão conselheira Maria de Jesus também acompanho o voto do conselheiro Antônio Cristóvão senhor presidente pela irregularidade decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto do nobre conselheiro Antônio Cristóvão Correia de Messias passamos ao processo 16.108 continua como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco a quem conceda a palavra 16.108 não é senhor presidente isso trata-se denúncia as folhas 03 a 88 o nobre conselheiro só questão de ordem pode me julgar impedido neste processo por favor o nobre conselheiro o senhor Wagner José Salles a denúncia é formulada pelo senhor formulada pelo senhor Rafael Carneiro Ribeiro Deni acerca de possíveis fraudes a licitação tomada de preço 01 de 2011 e ainda com superfaturamento de preços e pagamento por serviços não executados na Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul responsabilidade do então prefeito senhor Wagner José Salles do secretário municipal de educação a época senhor Ivo Pérez José Ivo Pérez Galvão o corpo técnico emitiu relatório as folhas 112 barra 131 e o complementar as folhas 146 barra 147 e um segundo complementar 164 barra 166 citados os gestores somente o primeiro que foi o Wagner Salles Wagner José apresentou defesa as folhas 140 e 141 o parecer ministerial as folhas 153 e também nas folhas 171 e 172 é o relatório senhor Pedro com a palavra do Ministério Público que conta para o seu pronunciamento trato presente processo da análise da tomada de preços número 01 barra 2011 realizada pela Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul objetivando a construção de 11 unidades escolares em madeira que teve como vencedor a firma CP Rosas e Valente Constituições Limitada com valor global de 771 mil 789 reais e 48 centavos analisado pela quinta inspetoria desse tribunal restou comprovada após a fase do contraditório a inexecução de serviços contratados e pagos no valor de 22 mil 957 reais e 99 centavos que foi restituído aos cofres do Tesouro Municipal pela via administrativa conforme provam os documentos acostados às folhas 141 e 160 e 162 no entanto restou pendente de comprovação a origem da quantia depositada ante a omissão do ordenador de despesas no encaminhamento da cópia do cheque do Banco do Brasil que lastreou tal depósito mesmo tendo sido demandado especificamente para tal finalidade em suas conclusões a quinta inspetoria pugna pela tomada de contas especial que não concordamos por entendermos estar provada a recomposição do erário mediante o depósito da quantia equivalente ao dano apurado por fim em que pese não estar provado que tal recomposição foi operada pela firma causadora do dano que recebeu os valores pactuados sem ter prestado os serviços correspondentes verificamos que a providência adequada para elucidar esse fato interessa mais as instâncias cível e penal mediante o procedimento atinente a quebra de sigilo bancário que exige a participação obrigatória do poder judiciário ante o exposto este ministério público de contas opina um pela irregularidade dos atos de gestão analisados de responsabilidade dos senhores Wagner José Salles prefeito e José José Ivo Pérez Galvão secretário de educação com fulcro no artigo 51 inciso 3 a linha b da lei complementar estadual número 38 barra 93 2 pela aplicação de multa dosala critério do plenário aos senhores Wagner José Salles e José Ivo Pérez Galvão por estarem os mesmos em cursos nas sanções do artigo 54 parágrafo único combinado com artigo 89 inciso 1 ambos da lei complementar estadual número 38 barra 93 e 3 pelo encaminhamento de cópia do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entenderam adotar em razão da inexistência de prova de que a firma ser perrosas e valentes construções limitada foi responsável pela devolução aos cofres do Tesouro Municipal da quantia de 22.957,99 reais equivalente ao dano apurado é o pronunciamento com a palavra do novo conselheiro relator para proferir o seu voto o voto senhor presidente trata-se denúncias das folhas 03 a 88 formulada pelo senhor Rafael Carneiro Ribeiro referente a licitação na modalidade de tomada de preços que alegou a seguinte síntese em síntese fraude licitação falsidade ideológica obra inacabada formação de quadrilha apresentação de notas fiscais frias superfaturamento de preços e extração ilegal de madeira em face dos dados apresentados nos autos verifica-se que a análise técnica apontou que não foi detectada a fraude na licitação não foi possível comprovar as denúncias relativas à formação de quadrilha falsidade ideológica e notas frias por falta de provas não se caracterizou superfaturamento do cimento e extração de madeira e quanto a extração ilegal de madeira não foi possível aferir visualmente se a madeira foi ou não extraída ilegalmente entretanto a área técnica concluiu que houve pagamento indevido um valor de 22.957 reais e 99 centavos relativo a serviços pagos e não executados relacionados nas planilhas de folha 117 a 119 o denunciado Wagner José Salles em sua defesa as folhas 140 reconheceu o pagamento indevido informou que notificou a empresa tomadora do serviço para que procedesse a devolução da respectiva quantia ao erário público o que foi devidamente realizado conforme comprovante de recolhimento anexo diante deste quadro adoto parcialmente o parecer do nobre representante do ministério público divergindo somente quanto a aplicação da multa quanto a aplicação da multa nesse sentido então voto pela irregularidade dos atos de gestão analisada e responsabilidade do senhor Wagner Salles e prefeito à época e Ivo José Ivo Pérez Galvão ex-secretário municipal de educação de acordo com o previsto na linha B do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual 38 barra 9 3 pelo encaminhamento de copia dos autos ao ministério público estadual para providências que entender adotar em razão da inexistência de prova que afirma CP Rosas e Valente construção ilimitada foi responsável pela devolução aos cofres do tesouro municipal na quantia de 22.957 reais equivalente ao dano apurado pelo reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal de aplicação de multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar número 38 barra 9 3 em face da contabilização de 5 anos havido entre o conhecimento dos fatos apurados e a presente decisão colegiada abril de 2018 dar conhecimento ao denunciante o senhor Rafael Carneiro Ribeiro Deni e logo após pelo arquivamento dos altos é o voto senhor presidente em votação conselheira do senhor eu vou acompanhar o conselheiro relator mas vou aplicar uma multa dada a gravidade dos fatos relatados no valor de 7.140 reais a ser recolhida no prazo de 30 dias ao tesouro estadual devendo o gestor dar ciência essa custa de contas no mais eu acompanho o voto do conselheiro relator pela irregularidade dessa tomada conselheira Nalu Maria da mesma forma senhor presidente eu voto com o relator mas com a questão da multa no valor que a conselheira do senhor do Siné conselheira Maria de Jesus acompanho o voto da conselheira do Siné decisão decidiu-se por maioria nos termos do voto da nobre conselheira do Siné não, não, não a decisão foi unânime em relação à irregularidade vencida ele apenas na multa é unânime por maioria nos termos da conselheira do Siné quanto à multa foi unânime o voto foi unânime com o conselheiro Ronaldo Polanco relator divergindo só da multa a conselheira do Siné a conselheira Nalu Maria e a conselheira Maria de Jesus foi vencida chamo isso passamos quero registrar e agradecer a presença do doutor Thales Vinícius e da professora Odete Almeida de Brito representante da Secretaria de Educação do Estado passamos ao processo 22.369 continua como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco a quem conceda a palavra não, presidente tratam os autos da análise do pedido de revisão proposto pelo senhor Neudo Lopes da Silva contra o acordo 9.479 de 2016 plenário TCE relativo a prestação de contas do exercício de 2013 da Câmara Municipal de Assis Brasil relatoria da conselheira do Siné Benício de Araújo o plenário decidiu por unanimidade aqui o descumprimento da lei 8 mil de licitações em razão de contratações sem o devido procedimento de citatório justificativa de dispensa ou ineligibilidade inconsistência do balanço patrimonial inexistência do controle interno e fixou a multa de 3.570 reais O senhor Neudo após conhecimento da decisão acima interpôs o presente pedido de revisão observando o prazo previsto no artigo 70 da lei complementar estadual 38 barra 9.3 conforme se depende do protocolo acostado às folha 2 dos alto e certidão folha 36 em suas razões em síntese o autor esclarece que com o envio dos documentos relativos ao processo de dispensa de licitação o senhor Antônio Araújo Pimentel e Xerli Van Pereira Cavalcante também do contrato da empresa status consultoria contábil tributária e com a justificativa relativa ao controle interno estaria sanada as irregularidades apontadas no aresto recorrido e por conseguinte não sendo cabível a aplicação de multa pela qual que postula ao final a procedência do presente pedido de revisão reformando aí o acordo já citado aqui em TGCE manifestou-se as folhas 42 a 47 pela procedência parcial do pedido de revisão uma vez que houve saneamento da inconsistência do balanço patrimonial a quinta não foi a segunda desse modo entendeu necessária a reforma do acordo 9479 para excluir aqui a sublinha A2 parecer do ministério público as folhas 52 barra 53 é o relatório do senhor presidente o ministério público de contas para o seu pronunciamento trata-se de pedido de revisão interposto tempestivamente pelo senhor Neudo Lopes da Silva presidente da câmara de Assis Brasil à época através de representante legal regularmente constituído conforme procuração a folha 5 em face do acordo número 9479 barra 2016 referente a prestação de contas da câmara municipal de Assis Brasil exercício de 2013 a segunda inspetoria pronunciou-se as folhas 42 a 47 em que pese a instrução não ter realizado avaliação prévia dos requisitos de admissibilidade do pedido constata-se que o mesmo é de natureza tempestiva advém de parte legítima e uma análise mais acurada revelou presente ao menos um dos fundamentos previstos nos itens de 1 a 7 do artigo 162 da resolução TCE número 30 de 28 de novembro de 96 com base nas razões apresentadas pelo responsável aliado aos documentos colacionados a área técnica considerou saneada a inconsistência do balanço patrimonial relatada no item A2 do acórdão recorrido pugnando pela manutenção das irregularidades atinentes ao descumprimento da lei 8666 barra 93 e inexistência de controle interno sem prejuízo da manutenção das respectivas combinações os autos foram recebidos no Ministério Público de Contas no dia 12 de janeiro de 2017 examinando a matéria constata-se que os documentos considerados válidos para a confirmação do saldo patrimonial relativo à conta de bens móveis já constavam nos autos do processo a prestação de contas da origem portanto já aquela época não havia inconsistência no demonstrativo contábil do exercício de 2013 confirmando confirmando a necessidade de reforma do referido aresta quanto a este item todavia foram confirmadas as contratações sem o competente procedimento licitatório ou justificativas válidas para a sua dispensa inexigibilidade da mesma forma ratificou-se a inexistência de controle interno ante o exposto este ministério público de contas opina pelo conhecimento do pedido de revisão por ser próprio e tempestivo e no mérito pelo provimento parcial da medida excluindo o item A2 do acordo número 9479 de 31 de março de 2016 mantendo-se por seus próprios fundamentos os demais termos e combinações da decisão recorrida é o pronunciamento com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto senhor presidente analisando os autos se verifica que das propriedades detectadas ao final da instrução decorreram erros procedimentais informais de cunho administrativo e contábil dos quais não resultaram danos ao erário apresentando-se portanto como passíveis de correção nas próximas edições da matéria portanto sanáveis conforme os precedentes da casa deste tribunal bom aqui na parte da licitação eu trato que o valor no artigo permite que a administração contrate no artigo 24 inciso 1 e 2 da lei de licitações 8 mil para compras de serviços 15 mil para obras de modo a minorar esse custo e garantir efetivamente uma contratação mais vantajosa para a administração pública vale lembrar que a última atualização desses valores ocorreu em 98 com a lei 9.648 portanto encontra-se totalmente defasado no momento e a revista gente em 2013 em seu blog já publicou em matéria aduzindo que o valor da dispensa para outros serviços e compra deveria ser de 20 mil reais isso por si só já demonstra na ocasião a defasagem também ao atualizarmos pelos valores citados acima utilizando a calculadora do cidadão do banco central e tendo como índice de correção o INPC os valores deveriam ter até fevereiro de 2018 ser de 27 mil 688 reais o que vem corroborar com os valores atuais estão demasiadamente defasados vale lembrar também que as leis mais recentes já trazem valores mais atualizados foi o que ocorreu com o estatuto das empresas das sociedades de economia mista cujos valores novos de dispensa vão por são respectivamente 100 mil reais para obras de serviço e não para obras de engenharia e 50 mil para outros serviços e compras no caso concreto em que pese a câmara tem ultrapassado o valor de dispensa que já já que o valor específico de contratação de serviços contábeis foi no de 13 mil e 200 reais e o de prestação de serviços de publicidade 11 mil 410 reais não vislumbra que prejuízo ao erário somente por este fato pois o valor é irrisório ultrapassando somente 5 mil e 200 reais no primeiro caso que é a contratação de serviços contábeis e 3 mil 410 com relação aos serviços de publicidade respectivamente o limite legal desatualizado estabelecido pela legislação além do que o recorrente anexou os documentos das folhas 07 a 26 processos de dispensa e licitação dos senhores Antônio Araújo Pimentel e Shirley Ivan Pereira Cavalcante e contrato com a empresa status consultoria contábil e tributária nesse sentido excepcionalmente no caso concreto deixo de considerar como irregular nesta prestação de conta pelos argumentos já expulsados às impropriedades sublinha a 1 do acordo recorrido quanto a segunda irregularidade inconsistência no balanço em razão do balanço patrimonial em razão da juntada dos documentos acompanha a área técnica na terceira o sistema de controle interno a Câmara de ACI Brasil tem um sistema de controle interno então nós já temos até deixado isso sem considerar como irregular ou colocar multa bom diante disso pelo conhecimento do pedido de revisão apresentado pelo então presidente da Câmara senhor Neudo Lopes da Silva no mérito pela procedência parcial do pedido para reformar o acordo 9479 barra 2016 plenário TCE retificando a linha A do acordo citado considerando regular com ressalvas a prestação de contas da Câmara Municipal de ACI Brasil exercício 2013 em face de erros formais nos procedimentos de contratação direta B para excluir as sublíneas A1 e A2 do acordo recorrido em face da documentação juntada aos autos pela exclusão da sublínea A3 em face da inviabilidade da relação custo-benefício em manter um sistema de controle interno na Câmara Municipal de ACI Brasil e D para excluir a linha B do acordo recorrido pela notificação do então gestor do resultado deste julgamento e pela recomendação do atual gestor que corrija nas próximas edições da espécie a falha catalogada e logo após pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente eu sempre tenho advogado que uma Câmara as Câmara Municipais aliás deveriam usar eles têm uma despesa com sistema contábil e com contador que poderia ser evitado o contador do executivo municipal e o próprio sistema já atender a Câmara que é uma despesa baixíssima é mais caro a gente tratar esses quanto tempo nós gastamos aqui com com técnicos e de processo subindo e descendo do que acompanhar uma despesa de uma Câmara Municipal eu sugiro que nos próximos encontros a gente até faça um diálogo com os prefeitos já que é pago é só estender como acontece com o nosso CIAF o CIAF nacional ele executa a execução orçamentária do país todo o Congresso Nacional o Judiciário o Ministério Público todo o executivo estatais é o único sistema aqui cada Câmara tem um cada município tem um um sistema e é uma despesa e isso traz um custo elevadíssimo no momento de crise dizem que nas crises a gente enxerga o que que é que nós estamos gastando sem além do do das nossas possibilidades isso aqui é um caso típico de despesa que aí ele é multa para ele e por isso que eu eu vejo que são detalhes como esse que a gente deveria se se focar seria muito bom para melhorar a nossa gestão pública é o nosso voto senhor presidente em votação conselheiro Antônio Cristóvão senhor presidente eu acompanho os termos do outro ministério público pelo seu provimento parcial nos termos do parecer ministerial conselheiro Sineia obrigado senhor presidente o meu voto nesse processo também é pelo provimento parcial mantendo-se a irregularidade porque o que o gestor conseguiu provar eu até queria fazer também uma explicação em relação ao parecer ministerial que com muita certeza afirmou a existência já na processão de contas do inventário verdade isso constava a página 48 do processo 18.711 do inventário só que esse inventário ele estava incompleto razão porque naquela oportunidade nós verificamos a inconsistência ele não batia com o balanço patrimonial não se encontrava com o inventário a razão da ausência no inventário de uma descrição de um telefone no recurso ele trouxe o mesmo documento como bem disse o ministério público mas acrescido e aí sim a área técnica então viu que agora os valores se encontravam e retirou a ressalva que foi também o que foi dado no meu voto a reprovação das contas dele não se deu em razão desse item que ele pôde provar nesse sentido pela correção porque no acórdão saiu dentro do bojo das irregularidades mas apenas parcial mantendo-se a reprovação da matéria é como voto senhor presidente conselheira Nalu Maria a reprovação ela ela se deu se deu em razão de irregularidade de licitação licitação então eu voto acompanhando o voto da conselheira tem que ser bem claro o contador tem uma dispensa ou seja ele tomou algumas providências e os valores são tão ínfimos que demandou um trabalho para esse gestor que já está aqui estudando que assim é situações que são tão pequenas que deu mais trabalho do que do que apurar não houve nenhuma apropriação dele apenas erros formais conselheiro o voto é do conselheiro Cristóvão eu mesmo vou pedir vista a esse processo porque ontem eu tive um problema de ordem pessoal e eu não tive condição de pegar os processos e e aí eu vou pedir vista desse processo senhor presidente ok a conselheira Nalu pede vista do processo e após já ter votado conselheiro relator conselheiro conselheiro Antônio Cristóvão e a conselheira Dulce Neia Benício passamos então ao próximo processo que é o processo 22.142 continua como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco trata-se da prestação de contas do departamento estadual de trânsito do Acre o DETRAN referente ao exercício orçamentário financeiro de 2015 responsabilidade do senhor Gemil Salim de Abreu Júnior gestor do DETRAN nesse período a nossa área técnica emitiu relatório preliminar as folhas 49 a 81 e o complementar as folhas 176 citações as folhas 84 e a 94 dos seguintes responsáveis senhor Gemil Salim de Abreu Sueli dos Santos Figueira contadora e chefe da divisão financeira Alana Carolina Laurentino diretora administrativa e financeira Iane Cristine Caveira de Cavalho chefe da divisão administrativa Iracema Moreno Rodrigues Paulo chefe da divisão de controle interno e Nicélio José de Oliveira Viana chefe da divisão de almoxerifado e patrimônio despesas defesas as folhas 140 barra 141 e 148 barra 157 após a fase do contraditório a unidade técnica opinou pela aprovação das contas é o parecer ministerial folha 181 a 183 é o relatório senhor presidente com a palavra do ministério público para o seu pronunciamento é trata-se da prestação de contas do DETRAN referente ao exercício de 2015 de responsabilidade do senhor Gemil Salim de Abreu Júnior gestor à época encaminhada tempestivamente pelo seu sucessor esta corte de contas em 25 de abril de 2016 a análise técnica inicialmente procedida constatou em seu desabono a existência das seguintes falhas e irregularidades ausência de comprovação no valor de 150.320 reais e 91 centavos é decorrente de saldos registrados na conta estoques de materiais de consumo transferidos de exercícios anteriores sem a devida comprovação da existência física dos bens divergência de 315.448 reais e 71 centavos entre o saldo da conta bens móveis e o inventário analítico atualizado divergência de 16.615 reais e 62 centavos apurado entre o valor dos bens móveis incorporados ao patrimônio por meio de doação e aquele lançado na demonstração das variações patrimoniais ausência de depreciação das benfeitorias realizadas nos imóveis registrados no balanço patrimonial ausência de comprovação de recolhimento dos encargos sociais FGTS e INSS impostos também incluindo ISS e imposto de renda retido na fonte incidentes sobre os pagamentos efetuados nos meses de março e agosto de 2015 decorrente do contrato número 033 barra 2015 firmado com a empresa RG serviços e comércios ausência de comprovação de recolhimento também dos encargos sociais e impostos incidentes sobre os pagamentos efetuados nos meses de junho outubro dezembro e 13º salário de 2015 decorrente do contrato número 034 barra 2015 firmado com a empresa Elisângela de Oliveira Lima microempresa aquisições por meio de suprimento de fundos em desacordo com as disposições contidas no artigo 2º do decreto estadual número 1868 barra 2007 combinado com o parágrafo 2º do artigo 11 do decreto estadual número 008 barra 98 dando ao erário no valor de 10 mil reais decorrente de pagamentos de sentenças judiciais aos senhores Antônio dos Santos Pinheiro e Eliton Leonardo da Silva cujos processos estão aqui relacionados com efeito foram citados para defesa os senhores Gemil Salim de Abreu Júnior Sueli dos Santos Filgueira Alana Carolina Laurentino Maia Albuquerque Anne Cristine Taveira de Carvalho Iracema Moreno Rodrigues Paulo e Nilcélio José de Oliveira Viana que aproveitaram a oportunidade a instrução procedida após a fase do contraditório constatou que os novos documentos acostados aos autos sanaram as falhas e irregularidades inicialmente catalogadas pelo que sugeriu a aprovação da prestação de contas considerando a regular o processo foi encaminhado a este órgão em 16 de janeiro de 2018 e o prazo a que se refere o capítulo do artigo 148 do regimento interno do tribunal foi suspenso no período de 29 de janeiro a 9 de fevereiro em virtude de férias bem como no período de 28 de fevereiro a 22 de março em decorrência de licença prêmio da procuradora que se subscreve examinando-se as peças constantes do feito verifica-se que de fato os argumentos e documentos apresentados pela defesa em sua maioria justificaram as faltas levantadas todavia no tocante ausência de comprovação da existência física dos materiais de consumo no valor de 150 mil 320 reais e 91 centavos registrados no balanço patrimonial quanto estoques e no inventário de bens em almoxarifado em que pese as justificativas dos interessados verifica-se que não se trata apenas de uma irregularidade contábil como afirma a defesa ditos materiais já foram consumidos no entanto estão compondo os ativos da autarquia como se estocados estivessem evidenciando ausência de controle e atuação do controle interno previsto no artigo 64 da constituição do estado regulamentada por meio do decreto estadual número 3.847 de fevereiro de 2009 ressalta-se que tal prática além de irregularidade contábil pode ensejar também a ocorrência de dano erário devendo a respectiva baixa ser efetuada mediante as devidas comprovações a defesa alega ainda que não havia orientação por parte da secretaria de gestão administrativa a respeito dos procedimentos para baixar os estoques quando distribuídos aos setores destaca-se que por meio do decreto estadual número 12.672 de 10 de agosto de 2005 foi instituído no âmbito do poder executivo do estado do Acre o manual de administração de bens móveis do estado desenvolvido pela gerência de patrimônio público da secretaria de estado de gestão administrativa com a finalidade de servir como base para a administração dos bens móveis do estado não merecendo acolhida tal argumentação ademais no tocante aos pagamentos realizados a título de indenização tendo como beneficiários os senhores Antônio dos Santos Pinheiro e Eliton Leonardo da Silva o senhor Gemil Salim de Abreu Júnior não se manifestou ressalta-se que os pagamentos em referência apesar de decorrente de ações judiciais no âmbito administrativo deve ser verificada a existência de responsabilidade do agente que deu causa ao dano face à ausência de finalidade pública das referidas despesas que não atendem ao interesse público pois não são consideradas despesas próprias da autarquia o que contraria o contido no artigo 4º da lei nº 4.320 barra 64 Ante o exposto este Ministério Público de Contas opina pela regularidade com ressalva da prestação de contas do DETRAN exercício de 2015 de responsabilidade do senhor Gemil Salim de Abreu Júnior gestor à época com fulcro no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual nº 38 barra 93 valendo as ressalvas como determinação para correção em prazo a ser assinado de tudo dando ciência a este tribunal é o pronunciamento com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto senhor presidente eu voto é o mesmo entendimento ministerial irregular que ressalva e logo em seguida notificação para conhecimento teor do acordo prolatado nos seguintes responsáveis senhor Gemil Salim Abreu Suelen dos Santos Figueira contadora e chefe da divisão financeira Alana Carolina Laurentino diretora administrativa a Cristiane Itaveira chefe da divisão administrativa Iracema Moreno chefe do controle interno e a Unicélio José de Oliveira chefe da divisão de Almoxerifal e patrimônio e logo após pelo arquivamento usado até o voto em votação conselheiro Antônio Cristóvão com o relator conselheiro do Sineber inicio com o relator conselheira Nalu Maria com o relator senhor presidente conselheira Maria de Jesus com o relator decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 20.330 tem como relator a nobre conselheira do Sineber ministro de Araújo a quem conceda a palavra obrigada excelência senhor procurador chefe senhoras conselheiras senhores conselheiros tratam os autos da prestação de contas da secretaria de estado de educação esporte exercício 2014 de responsabilidade do senhor Daniel Queiroz de Santana e do senhor Marco Antônio Brandão Lopes em 29 de abril 2015 as contas foram enviadas eletronicamente esta corte evidenciando o respeito ao prazo de ingresso do feito e conforme estabelece a portaria 59 que define a tramitação foi feito a autuação registro e distribuição por parte da secretaria das sessões e o encaminhamento a DAFO que se manifestou após diligências por meio da primeira inspetoria geral de controle externo houve a citação dos gestores por meio do diário eletrônico de contas os autos foram encaminhados ao ministério público a procuradora requeriu complementação de instrução o processo retornou a DAFO e por meio da primeira inspetoria geral de controle externo realizou a análise complementada a matéria e concluiu que a ausência de registro dos compromissos sem restos sem restos a pagar não configura de per se uma irregularidade motivo pelo qual opinou pela recomendação no sentido de que nos próximos exercícios as despesas realizadas no ano anterior sejam lançadas em restos a pagar do ministério de contas em pronunciamento subscrito pela ilustre procuradora doutora Ana Helena de Zé Guido Lima se manifestou as folhas 155 e 158 dos autos no último pronunciamento de folhas 234 e 237 o ministério de contas manifestou-se pela irregularidade das contas apresentadas e consequente aplicação de multa tendo em vista que a assunção de dívidas de exercícios anteriores contraria o princípio da oportunidade e causa reflexos no resultado do exercício seguinte é o relatório senhor presidente senhoras senhores conselheiros a palavra do ministério público e contas para proferir o seu voto a prestação de contas em referência de responsabilidade dos senhores Daniel Queiroz de Santana e Marco Antônio Brandão Lopes secretários a época foi encaminhada tempestivamente esta corte de contas em 4 de maio de 2015 a análise técnica procedida após a fase do contraditório constatou que os novos documentos carreados aos autos demonstraram a regularidade da contadora Riz Lamelo da Costa na época da assinatura dos balanços contábeis bem ainda comprovar o saldo dos extratos bancários de ordens 27 e 30 dos lançamentos de aviso a lançar de ordem 01 esclareceram o déficit de 10 milhões 986 mil 739 reais e 61 centavos escrito em aspas recursos próprios ordinários fecha aspas que deve ser apurado na prestação de contas consolidada do estado do Acre exercício de 2015 em razão do mecanismo de contabilização da conta única verificou também que não houve nenhuma irregularidade nos pagamentos realizados com o atesto do engenheiro civil José Teixeira de Lima Júnior e que as impropriedades relativas ao contrato número 481 barra 2010 Teixeira e Aguiar Limitada foram devidamente sanadas com exceção da ausência de numeração dos volumes e páginas do processo que deve ser considerada como falha formal por outro lado a área técnica destacou que permaneceram inalteradas as seguintes irregularidades utilização de despesas de exercícios anteriores como regra e não como exceção não encaminhamento do relatório contábil de movimentação de bens imóveis divergência de R$ 1.594,60 entre o valor apontado no relatório contábil de movimentação de bens imóveis e o valor apontado na contabilidade saldo na conta contábil R$ 3390,33001 estoque de combustível no valor de R$ 4.135.581,28 incompatível com a capacidade de estocagem do órgão do órgão não envio dos contratos realizados com pessoas físicas relativos a alocação de veículos para transporte de alunos a carta fiança apresentada pelos licitantes não resguardo o cumprimento dos contratos relativo ao processo licitatório número 639 barra 2012 com a COP SERGE ausência de prestação de contas dos recursos concedidos a título de subvenção em favor do presbitério do Acre e não encaminhamento do parecer do controle interno pelo que sugeriu a irregularidade das contas e a aplicação de multas responsáveis o processo foi encaminhado a este órgão em 21 de dezembro de 2016 ocasião em que solicitamos a devolução do feito para a primeira inspetoria para que fosse realizado um exame acerca da identificação das despesas de exercícios anteriores o relatório conclusivo de análise técnica verificou que o valor de 16.213.612.63 de dívidas assumidas de exercícios anteriores se tratava de compromissos com encargos sociais sobre o 13º salário do ano de 2013 pagamento de prêmio reconhecimento de dívida da aquisição de modem roteadores pagamento de obras e outros pagamentos que foram realizados no exercício de 2014 destacando ainda que o fato destas dívidas não serem inscritas em restos a pagar não significa que o gestor tenha cometido irregularidades motivo pelo qual considerou como sanada tal impropriedade ao final permanecendo as demais irregularidades ratificou a conclusão do relatório técnico anterior sugerindo a irregularidade das contas e a aplicação de multa aos responsáveis o processo foi novamente encaminhado a este órgão em 28 de abril de 2017 ocasião em que opinamos pela desaprovação das contas aplicação de multa aos responsáveis instauração de tomada de contas especial para verificar a subvenção concedida após a manifestação desse parquê o responsável Marco Antônio Brandão Lopes apresentou nova defesa que foi juntada aos autos por determinação da nobre conselheira relatora o relatório conclusivo de análise técnica constatou que os documentos carreados aos autos sanaram as irregularidades inicialmente catalogadas permanecendo apenas a falha relativa ao contrato número 481 barra 2010 com a empresa Teixeira e Aguiar Limitada pela ausência de numeração dos volumes e páginas dos processos pelo que sugeriu a aprovação da matéria com ressalva o processo foi novamente remetido a este órgão em 13 de dezembro de 2017 analisando o feito constata-se que a defesa corrigiu a divergência de R$ 1.594,60 apresentado no relatório contábil de movimentação de bens móveis bem como comprovou a baixa na conta de estoque de combustível igualmente verifica-se que o responsável encaminhou a relação dos contratos firmados com pessoas físicas relativos a alocação de veículos para transporte de alunos bem ainda apresentou a pólice número 077573 455 dígito 2 demonstrando a total cobertura para a indenização de causas trabalhistas previdenciárias e multas devidas à administração pública com a garantia para todo o período de vigência do contrato número 639 barra 2012 realizado com a COP SERGE ademais houve a prestação de contas dos recursos concedidos a título de subvenção em favor do presbitério do Acre além do envio do parecer do controle interno em cumprimento ao item 17 do anexo 2 do manual de referência da resolução TCE número 87 barra 2013 por outro lado observa-se que não houve encaminhamento do relatório contábil de movimentação de bens imóveis embora o responsável tenha apresentado nota explicativa afirmando que a portaria STN número 548 barra 2015 estabeleceu o prazo até 31 de dezembro de 2018 para os estados apresentarem os registros contábeis patrimoniais de mensuração e evidenciação dos bens imóveis ressaltamos que a sua ausência configura falta grave o que infringe o artigo 95 da lei número 4.320 barra 64 e que o prazo concedido na citada portaria diz respeito à mensuração dos imóveis nos moldes ali especificados para fins de consolidação das contas nacionais sob a mesma base conceitual no que tange as dívidas assumidas de exercícios anteriores verificou-se que as mesmas se tratavam de compromissos com encargos sociais sobre 13º salário do ano de 2013 pagamento de prêmio reconhecimento de dívida da aquisição de roteadores pagamento de obras e outros que foram realizados no exercício de 2014 porém discordamos da área técnica de que a prática não constitui irregularidade pois contrariou o princípio da oportunidade e certamente tem reflexo no resultado dos exercícios a que se referem podendo mascarar as respectivas contas devendo ser reprovadas já que se trata de regra como discorreu a instrução e não de exceção além disso os fatos aqui levantados devem ser observados também na consolidação das contas globais da unidade ante o exposto este ministério público de contas opina um pela emissão de acórdão considerando irregular a prestação de contas da secretaria de estado de educação e esporte referente ao exercício de 2014 de responsabilidade dos senhores Daniel Queiroz de Santana e Marco Antônio Brandão Lopes com fulcro na linha B do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 e 2 pela aplicação de multas aos senhores Daniel Queiroz de Santana e Marco Antônio Brandão Lopes dosadas a critério do plenário em razão das graves infringências às normas legais verificadas nos autos consoantes dispostos no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 é o pronunciamento após o pronunciamento do ministério público passamos a nobre conselha relatora para proferir o seu voto obrigada excelência tratos altos da prestação de contas da secretaria de estado de educação e esporte exercício 2014 de responsabilidade do senhor Daniel Queiroz de Santana e do senhor Marco Antônio Brandão Lopes a qual será analisada em consonância com as previsões contidas na lei complementar número 101 de 4 de maio de 2000 e lei número 4.320 de 17 de março de 64 e ainda na resolução 87 de 2013 desta corte neste caminho passo a análise dos dados incertos no processo a prestação de contas foi elaborada em consonância com a lei complementar número 101 de 2000 lei 4.320 de 64 e com a resolução TCE número 81 87 de 2013 tendo sido encaminhada tempestivamente e com a documentação necessária ao seu processamento anexo 6 do manual de referência o rol de responsáveis pelo órgão foi devidamente encaminhado conforme previsto no artigo 8 da resolução TCE número 87 de 2013 ressaltando-se que no decorrer da instrução a profissional da área de contabilidade comprovou a regularidade profissional com a respectiva certidão expedida pelo conselho houve encaminhamento do relatório circunstanciado em atendimento previsto no item terceiro do anexo 6 do manual de referência da resolução 87 de 2013 também foi enviado o relatório sintético dos decretos de abertura de créditos adicionais no qual estão relacionados todos os valores relativos às anulações e suplementações assamentárias ressaltando-se ademais que o relatório está em consonância com o demonstrado no balanço assamentário com base nas informações contidas no tópico anterior chegou-se à conclusão que o orçamento previsto para o exercício de 2014 o qual foi aprovado pela lei estadual número 2.831 de 27 de 2 de 2013 e estimava receitas e despesas no patamar de 288.743.883,44 reais após anulações e suplementações atingiu o montante de 342.218.955 reais e 61 centavos o demonstrativo contábil anual da execução assamentária e financeira foi devidamente encaminhado juntamente com seus anexos os quais passarei a analisar o balanço assamentário demonstra que no exercício de 2014 a secretaria realizou o pagamento na ordem de 16.203.602 reais e 63 centavos relativo a compromissos de exercícios anteriores que não haviam sido evidenciados na respectiva contabilidade após análise no Safira constatou-se que o valor é referente a encargos sociais sobre o 13º salário de 2013 pagamento de prêmio e reconhecimento de dívida da aquisição de moda em roteador e pagamento de obras e outros pagamentos embora a ausência do lançamento dos compromissos na respectiva contabilidade no caso do exercício de 2013 possa prejudicar a integridade do registro do patrimônio e das suas mutações certo é que a providência era dos responsáveis pela pressão de contas de 2013 e não de 2014 por isso considero a falha formal passível de ressalva com a devida recomendação ao gestor atual para que nos próximos exercícios as eventuais despesas sejam lançadas em restos a pagar na forma do que preceitou o artigo 36 da lei 4.320 e 64 quanto ao balanço financeiro após a instrução do processo restou demonstrado que refletiu fielmente as receitas e despesas orçamentares e os recebimentos e pagamentos extra orçamentários conjugados com o saldo proveniente do exercício anterior cabendo destacar que o déficit de 10.986.739 e 61 centavos deve-se ao fato de que os saldos das contas de recursos próprios vinculados à conta única do tesouro estadual são removidos no último dia do ano para a conta fornecedora da unidade orçamentária da Cefaz quanto ao balanço patrimonial evidenciou o patrimônio líquido do órgão apresentando um valor positivo de 367.465.429 reais e 6 centavos tendo sido esclarecidos pelos gestores as inconsistências detectadas quanto ao saldo na conta contábil e estoque de combustível quanto à ausência de inventário de bens imóveis considero a falha como ressalva pois a Procuradoria Geral do Estado PGE está realizando o levantamento dos bens com prazo final estipulado até 31 de 12 de 2019 a demonstração das variações patrimoniais evidenciou as alterações verificadas no patrimônio resultantes ou independentes da execução orçamentária ressaltando-se que a diferença entre a variação patrimonial aumentativa e a diminutiva foi deficitária em 12.354.330 reais e 28 centavos no tocante ao demonstrativo das licitações e contratos previsto no item 9 do anexo 6 da resolução 87 de 2013 foram analisadas algumas avenças por amostragem tendo sido detectado que no processo licitatório número 639 de 2012 para a contratação de serviços de mão de obra a carta fiança não acobertava integralmente os riscos do contrato com causas trabalhistas e previdenciárias durante a instrução a falha foi sanada com a apresentação de nova carta fiança na análise do contrato 481 de 2010 celebrado com a empresa Teixeira e Guiá não existe numeração dos volumes e das páginas dos processos e sejando ressalva quanto ao termo de parceria firmado com o presbitério do Acre houve a prestação de conta dos recursos concedidos a título de subvenção esclarecendo os apontamentos levantados pela área técnica no tocante ao parecer emitido pelo controle interno da unidade foi atendido previsto no item 18 do anexo 6 da resolução TCA 87 e assim ante exposto o voto nos termos do artigo 51 inciso 2 a linha B da lei complementar estadual número 38 barra 93 pela aprovação da prestação de contas da Secretaria de Estado de Educação e Esporte CE relativo ao exercício 2014 de responsabilidade do senhor Daniel Queiroz de Santana e do senhor Marco Antônio Brandão Lopes considerando-a regular com ressalvas valendo como ressalva a realização de pagamento relativo a compromissos de exercícios anteriores que não haviam sido evidenciados na respectiva contabilidade bem como a ausência do inventário de bens imóveis e de numeração dos volumes e das páginas dos processos do contrato administrativo número 481 em 2010 notifique-se o atual gestor responsável para que nos próximos exercícios as eventuais despesas do exercício encerrado sejam lançadas em restos a pagar na forma do que preceitua o artigo 36 da lei 4.320-64 após a formalidade de estilo remessa dos autos ao arquivo eu voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação o conselheiro Antônio Cristóbal senhor presidente é eu acompanho os termos do doutor ministério público pela irregularidade e aplicação de 3.570 de multa senhor Daniel Santana Queiroz e Marcos Antônio Brandão dada as explicações do doutor ministério público conselheiro Rolando Palaco acompanho a relatura senhor conselheira Nalu Maria com a relatura senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanho a relatura senhor decidiu-se por maioria em termos do voto da nobre conselheira relatura passamos ao processo 22.136 continua como relatora nobre conselheira dos neb ministro de Araújo quem conceda a palavra senhor presidente eu retiro esse processo de pauta retirado de pauta o processo passamos para o próximo processo que é o 22.145 continua como relatora nobre conselheira dos neb ministro de Araújo obrigado senhor presidente trato os autos da prestação de contas da secretaria de estado da fazenda Cefaz exercício 2015 de responsabilidade da senhora Flora Valadares Coelho e do senhor Joaquim Manuel Mansu Macedo em 27 de abril 2016 por meio do expediente 296 2016 Cefaz as contas foram enviadas eletronicamente a esta corte evidenciando a tempestividade de ingresso do feito nos termos do artigo segundo parágrafo segundo inciso segundo a linha G da resolução 87 de 2013 consoante estabelece a portaria 59 que define a tramitação houve autuação registro e distribuição pela secretaria das sessões e o encaminhamento a DAFO que após diligências manifestou-se por meio da primeira inspetoria geral de controle externo as folhas 112 e 129 considerando irregulares as contas da Cefaz em obediência ao previsto no artigo 57 da lei complementar estadual número 38 barra 93 bem como aos princípios do contraditório da ampla defesa foi determinada a citação dos responsáveis que encaminharam suas defesas de folhas 148 153 e 155 161 84 88 e 90 96 substancialmente de idêntico TO a gestora responsável senhora Flora Valadares Coelha apresentou defesa após o decurso do prazo legal apesar de intempestivas as justificativas foram acostadas ao processo em atenção ao princípio da verdade real nos termos do despacho de folha 154 dos autos em relatório conclusivo a DAFO através da primeira inspetoria manifestou-se pela irregularidade das contas anuais das Cefais relativas ao exercício de 2015 tendo em vista que os supervisores de sistema de recepção estavam atuando fora daquilo para o qual foram contratados além disso a área técnica apontou como ressalva a ausência do documento de autorização de acesso a movimentação bancária e a ausência de inventário de bens imóveis encaminhados autos ao Ministério Público de Contas o ilustre procurador doutor João Isido de Melo Neto em pronunciamento de folhas 212 214 manifestou-se pela irregularidade das contas com aplicação de multa nos termos do artigo 89 segundo da lei 38 barra 93 é o relatório senhor presidente com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento a prestação a prestação de contas em referência de responsabilidade da senhora Flora Valadares Coelho e do senhor Joaquim Manuel Mansur Macedo foi encaminhada tempestivamente a esta corte de contas em 2 de maio de 2016 regularmente instruída por ouça após a fase do contraditório 1 irregularidade na execução do contrato número 018 barra 2011 pela constatação de que os profissionais contratados como supervisores de sistema de recepção estavam executando atribuições em desacordo com as previstas contratualmente violando a determinação prevista no artigo 66 da lei nº 8666 barra 93 as conclusões técnicas também registram ressalvas em razão da ausência do documento de autorização de acesso para consulta aos dados de movimentação bancária e do inventário de bens imóveis o processo chegou a este Ministério Público de Contas em 1º de fevereiro de 2018 no que diz respeito a irregularidade noticiada na execução do contrato número 018 barra 2011 em que pese a era técnica não ter apurado a ocorrência de dano ao horário público decorrente dos desvios de função ocorridos no curso da execução contratual sob análise contudo restou comprovado que os supervisores contratados estavam executando atividades de apoio administrativo em diversas áreas da Secretaria da Fazenda cuja carência de servidores para as atividades meio foi confirmada pelos responsáveis em suas defesas motivo pelo qual houve a opção pela terceirização dessas atividades utilizando-se de adesão à ata de registro de preços número 019 barra 2010 cujo objeto era prestação de serviços para desenvolvimento das atividades de atendimento e de prestação de informação e orientação na Central de Serviço Público de Rio Branco Ademais serviços que deveriam ser prestados temporariamente em razão da carência de mão de obra frente às necessidades da administração assumiram caráter permanente no âmbito do órgão em questão conforme foi observado pela instrução ao relatar a celebração do quinto termo aditivo de prorrogação datado de agosto de 2014 revelando claro indício de violação ao contido no inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal de 88 quanto aos bens imóveis os responsáveis não se pronunciaram acerca do montante não comprovado de 16 milhões 525 mil 888 reais e 96 centavos contudo não deve prosperar a tese da instrução quanto a mera ressalva para este item embasada na portaria do Tesouro Nacional número 548 de 24 de setembro de 2015 visto que a responsabilidade pelo controle patrimonial não está vinculada aos procedimentos contábeis que fazem parte da consolidação das contas públicas nacionais por força da adequação da contabilidade brasileira aos padrões internacionais estando há muito normatizada a lei número 4.320 barra 64 em seus artigos 94 a 96 restando evidente a infringência legal quanto ao documento de autorização de acesso para consulta aos dados de movimentação bancária em consulta ao CIPAC verifica-se que foi enviado e considerando a falta de regulamentação por parte do Tribunal de Contas acerca da sua operacionalização entende-se que o item foi atendido ante o exposto este Ministério Público de Contas opina 1. pelo julgamento da presente prestação de contas como irregular com base no artigo 51 inciso 3 a linha B da lei complementar estadual número 38 barra 93 e pela condenação dos responsáveis ao pagamento da multa dosar a critério do plenário em face das irregularidades noticiadas neste parecer configurarem hipóteses previstas no artigo 89 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 barra 93 é o pronunciamento com a palavra a nobre conselheira relatora para proferir o seu voto obrigada excelência trata os autos da prestação de contas da Secretaria de Estado da Fazenda Cefaz relativo ao exercício 2015 de responsabilidade da senhora Flora Valadares Coelho e do senhor Joaquim Manuel Manso Macedo passo então a análise dos dados a prestação foi elaborada de acordo com a lei complementar 101 lei 4.320 de 64 e resolução 87 2013 tendo sido encaminhada dentro do prazo respeitando a legislação regente o rol de responsáveis pela origem foi devidamente encaminhado conforme previsto no artigo 8 da resolução TCE 87 2013 quanto ao profissional da área de contabilidade responsável pela elaboração dos demonstrativos apresentados ressalte-se que foi enviada a certidão de regularidade profissional expedida pelo respectivo conselho nos termos do artigo 10 da resolução 87 2013 dessa casa houve um encaminhamento de autorização de acesso aos dados de movimentação bancária condicionada consulta direcionada ao titular da pasta área técnica entendeu neste ponto que o acesso às contas financeiras deve ser direto e não mediado pelo gestor responsável por isso ressalvou o não atendimento do item terceiro do anexo segundo do manual de referência segunda edição da resolução 87 2013 também foi enviado o relatório sintético dos decretos de abertura de créditos adicionais documento 35 anexo da prestação de contas no qual estão relacionados todos os valores relativos às anulações e suplementações orçamentárias ressaltando se é demais que o relatório está de acordo com o demonstrado no balanço orçamentário com base nas informações contidas no tópico anterior chegou-se à conclusão que o orçamento previsto para o exercício de 2015 diverge do aprovado pela lei estadual que foi de 855 296 459 23 após suplementações e anulações o orçamento final resultou em 821 782 570 75 o demonstrativo contábil anual da execução orçamentária e financeira foi devidamente encaminhado junto com seus anexos o balanço orçamentário demonstra do ponto de vista do planejamento uma situação de desequilíbrio entre a receita prevista e a despesa fixada no exercício de 2015 isso se deve ao fato do balanço orçamentário registrar receitas do tesouro estadual que não necessariamente foram utilizadas nas despesas da secretaria como bem destacou a área técnica o balanço financeiro refletiu as receitas e despesas orçamentárias e os recebimentos e pagamentos extra-orçamentários conjugados com o saldo proveniente do exercício anterior cabendo destacar que a divergência se deve também ao fato das contas movimentarem recursos de outros órgãos conforme evidenciam os documentos apresentados pelos responsáveis a respeito dos restos a pagar processados consta o registro de 474 reais 53 centavos e em resto a pagar não processados 907 885 reais 84 centavos referentes ao exercício de 2015 mas a unidade possui saldo financeiro para a cobertura daquelas despesas quanto ao balanço patrimonial evidenciou o montante de 9.172.339 reais 85 centavos na conta bens móveis devidamente comprovado no inventário geral agrupado por conta contábil em contrapartida ausência de inventário de bens imóveis impossibilita confirmar o saldo de 16 milhões 525 mil 888 reais 96 centavos motivo pelo qual a área técnica considerou a falha como ressalva pois a procuradoria está realizando o levantamento dos bens com prazo final estipulado até 31 de 12 de 2019 no tocante aos demonstrativos das licitações e contratos previsto no item 7 do anexo 6 da resolução 87 de 2013 verifica-se que a Cefaz aderiu a ata de registro de preço número 019 de 2010 da Secretaria de Gestão Administrativa cujo objeto era a contratação de postos de supervisores de sistema de recepção e atendimento a orientadores ela aderiu o cargo era 1 e ela aderiu contratou e colocou esses servidores para outras funções inspeção realizada em logo o corpo técnico verificou que os ocupantes dos postos de trabalho estavam executando atribuições diversas daquelas previstas no contrato o que segundo os gestores responsáveis ocorreu em virtude da necessidade de contratação de servidores para atender a crescente demanda da unidade a utilização dos terceirizados em função diversa daquela prevista no contrato é conduta vedada ao administrador responsável todavia a área técnica não apontou e comprovou não ter havido prejuízo nem dano ao erário pois comprovadamente foram prestados os serviços na unidade no que diz respeito ao parecer emitido pelo controle interno foi atendido previsto no item 15 do anexo 6 da resolução TCE nº 87 2013 assim ante exposto o voto nos termos do artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual nº 38 bar 93 pela aprovação da prestação de contas da secretaria de estado da fazenda Cefaz relativo exercício 2015 de responsabilidade da senhora Flora Valadares Coelho e senhor Joaquim Manuel Manso Macedo considerando-a regular com ressalvas valendo como ressalva a contratação de postos de trabalho para executar atribuições diversas daquelas previstas na ata de registro de preço nº 019 2010 da secretaria de gestão administrativa bem como a ausência do inventário de bens imóveis notifique-se o atual gestor responsável para cancelar estes postos de trabalho caso ainda esteja em atividade bem como realizar concurso público específico para contratação de novos servidores observado o limite da despesa com pessoal previsto na lei de responsabilidade fiscal após a formalidade de estilo remetam-se os autos ao arquivo é como voto senhoras e senhores senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro antonio cristóvão com a relatora conselheiro ronald polanco com a relatora senhor presidente conselheira nalu maria com a relatora senhor presidente conselheira maria de jesus acompanhe o voto da relatora decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 22.157 tem como relatora nobre conselheira nalu maria quem conceda a palavra obrigada conselheiro cumprimento a todos em seu nome trato os autos da prestação de conta da secretaria de pequenos negócios nesses 2015 e cumprimento a lei de responsabilidade fiscal com a resolução TCE 87 de responsabilidade senhor henri antônio silva nogueira secretário da secretaria de pequenos negócios essa prestação de contas ela foi dada veio tempestiva respeitando toda a nossa legislação ele foi teve algumas impropriedades e nas várias citações que foi feita ao gestor ele conseguiu sanar todos e os autos vieram por redistribuição dia 17 de abril de 2017 conforme verificada a folha 41 dos autos o senhor Henrique Antônio Silva Nogueira secretário de Estado da época e o senhor José Oliveira Carvalho responsável contábil da época foram devidamente citados o Ministério Público de Conta por meio de sua iluso procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima pronuncia-se por duas ocasiões as folhas 126127 e 1691170 é o relatório senhor presidente uma palavra do Ministério Público de Conta para a sua seu pronunciamento a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Henrique Antônio Silva Nogueira secretário foi encaminhada tempestivamente esta Corte de Contas em 2 de maio de 2016 a análise técnica inicialmente procedida verificou em seu desabono a existência das seguintes irregularidades a ausência de encaminhamento dos extratos bancários das contas especialmente para elucidar a divergência de 75 mil 261 reais e 92 centavos entre os valores informados nas conciliações das contas e o saldo em espécie para o exercício seguinte demonstrado no balanço financeiro envio do demonstrativo das licitações e contratos sem o preenchimento dos valores de desembolso de cada contrato regularmente citado o responsável apresentou intempestivamente sua defesa colacionando aos autos os documentos de folhas 56 a 115 o relatório de análise técnica constatou que os novos documentos carreados aos autos sanaram tão somente parte das falhas apontadas permanecendo a falta de comprovação dos avisos não lançados em algumas contas além dos créditos a contabilizar na conta 8375 dígito 5 o valor de 104 reais e 78 centavos pelo que sugeriu a desaprovação da matéria e a responsabilização do gestor o processo foi inicialmente encaminhado a este órgão em 28 de julho de 2017 ocasião em que opinamos pela aprovação das contas considerando a regular com ressalva após manifestação desse parquê a nobre conselheira relatora determinou novamente a citação dos responsáveis que aproveitaram a oportunidade o relatório conclusivo da análise técnica verificou o saneamento de todas as falhas que estavam pendentes pelo que sugeriu a regularidade das contas o processo foi novamente remetido a este órgão em 15 de dezembro de 2017 atento às peças constantes do feito verifica-se que o responsável encaminhou os extratos e conciliações bancárias identificando os avisos não lançados das contas bem como o crédito a contabilizar na conta 8375 dígito 5 antes exposto tendo em vista o encaminhamento dos extratos e conciliações bancárias este ministério público de contas acompanha a instrução e opina pela emissão de acórdão considerando regular a prestação de contas da secretaria de estado de pequenos negócios exercício de 2015 com fundamento no inciso 1 do artigo 51 da lei complementar estadual número 38 barra 93 é o pronunciamento com a palavra nobre conselha relatora para proferir o seu voto o meu voto vai no mesmo entendimento do ministério público de contas senhor presidente e só após as formalidades de estilo pelo arquivamento do feito é o voto em votação conselheiro antônio cristóvão com a palavra relatora presidente conselheiro ronaldi colanco com a relatora conselheira Dulce Neberício com a palavra senhor presidente conselheira Maria de Jesus acompanha a relatora decisão decidiu essa unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 20.366 continua como relatora conselheira Nalu Maria que conceda a palavra obrigada senhor conselheiro senhor presidente cuida os altos da prestação de conta do instituto socioeducativo do estado exercício 2014 de responsabilidade do senhor José R. Corinto de Moura diretor presidente de janeiro a março de 2014 e Leonardo das Neves Carvalho diretor presidente de abril a dezembro de 2014 tendo o senhor Ariston Ramos Cruz Júnior responsável pela contabilidade a prestação de conta se deu de forma tempestiva ela foi enviada no tempo conforme a nossa legislação ela ela foi totalmente instruída e os responsáveis foram citados para o contraditório em várias oportunidades e o ministério público de conta manifestou-se junto a esse tribunal e pronunciou a metalava do procurador-chefe doutor Sérgio Cunha Mendonça na forma regimental os autos foram redistributores de junho de 2017 é o relatório seu presidente com a palavra o ministério público de contas para o seu pronunciamento a prestação de contas do instituto socioeducativo do estado do Acre exercício de 2014 de responsabilidade dos senhores José Henrique Corinto de Moura diretor-presidente de janeiro a março de 2014 de Leonardo das Neves Carvalho diretor-presidente de abril a dezembro do mesmo ano foi encaminhada esta curso de contas em 4 de maio de 2015 a terceira inspetoria pronunciou-se as folhas 77 a 105 132 a 149 155 a 157 179 a 197 citação dos gestores as folhas 114 a 120 e do senhor Ariston Ramos Cruz Júnior responsável pela contabilidade a folha 162 defesa dos gestores as folhas 122 a 128 165 a 173 o processo foi recebido no Ministério Público de Contas no dia 5 de março de 2018 após a instrução processual a análise técnica procedida constatou as seguintes ocorrências a ausência de inventário de bens imóveis no valor de R$ 14.608.426,39 registrados no balanço patrimonial em desacordo com o artigo 96 da lei federal número 4.320 barra 64 b reajuste acima do percentual contratado em 1,03% causando dano erário no valor de R$ 4.452,43 centavos no contrato número 003 barra 2010 com a COP SERGE c aumento de 31,82% do contrato número 025 barra 2012 com a empresa Lopes e Cavalcante limitada sem comprovação do acordo coletivo de trabalho que justificou o realinhamento contratual d termos aditivos referentes à prorrogação de prazo com a empresa Lopes e Cavalcante limitada contrato número 0030 barra 2012 celebrados com prazo de vigência do contrato anterior já expirado e ausência de documentação detalhada dos serviços e preços a serem executados nos prédios referente ao contrato número 067 barra 2014 com a empresa Neoconstruções e Comércio Limitada f pagamento de 36.721 reais e 56 centavos sem amparo legal a empresa Mercelane T da Costa e Companhia Limitada referente ao contrato número 051 barra 2013 g relatório circunstanciado não atende o disposto no item 3 do anexo 6 da resolução TCE número 87 barra 2013 h abertura de créditos adicionais suplementares na ordem de 48,51 por cento do orçamento final da autarquia o que demonstra falta de planejamento orçamentário adequado i inobservância ao princípio da oportunidade no lançamento dos rendimentos financeiros das contas bancárias do Banco do Brasil j ausência no demonstrativo de licitações e contratos da letra i do item 9 do anexo 6 do manual de referência de valores referentes a valor executado e valor acumulado no exercício e L inconsistências no demonstrativo de diárias ausência de vínculo contratual lotação em função de alguns servidores contrariando o item 14 do anexo 6 da resolução TCE número 87 barra 2013 e divergências de valores e quantidades de diárias entre o sistema Safira e os demonstrativos de diárias quanto aos itens B e C os atos irregulares que resultaram nos acréscimos indevidos nos contratos referenciados foram praticados no ano de 2013 razão pela qual a matéria fica distrita ao processo de prestação de contas daquele exercício em relação ao item D embora tecnicamente a conclusão esteja correta não parece razoável sancionar o administrador por ter prorrogado um contrato no primeiro dia útil seguinte ao encerramento quando este concediu com o feriado ante os postos este Ministério Público de Contas opina pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre exercício 2014 de responsabilidade dos senhores José Henrique Corinto de Moura e Leonardo das Neves Carvalho ante as desconformidades acima descritas no caso nas alíneas A, E e F com fulcro no artigo 51 inciso 3 alínea B da Lei Complementar Estadual número 38 bar 93 os demais itens as demais alíneas no caso A, B, C, D, G, H IJL devem ser objeto de ressalva e corrigidos nas próximas edições da espécie e 2 pela aplicação de multa sanção prevista no artigo 89 incisos 1 e 2 da Lei Complementar Estadual número 38 bar 93 ao senhor Leonardo das Neves Carvalho diretor-presidente no período de abril a dezembro de 2014 para cada um dos fatos noticiados nos itens E e F deixe parecer o pronunciamento senhor presidente uma questão de ordem que eu tenho falado no início desculpa eu me declaro impedido neste processo pelo meu parentesco com o Leonardo Carvalho ok com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto pois não senhor presidente com base no que foi apurado pela DAF terceira de SE e de tudo que consta nos autos descreva abaixo as seguintes impropriedade ausência de inventário de bens imóveis no valor de 14.608.426.39 registrado no balanço patrimonial em desacordo com o artigo 96 da lei federal 4.320.64 com relação a ausência de inventário de bens imóveis mesmo reconhecendo que o instituto tinha até o final de 2014 para atualizar o referido inventário em cumprimento ao decreto estadual número 4.983 de 2012 alterado pelo decreto estadual 5.964 em seu artigo 22 e não conseguiu atender justificando que a secretaria de gestão administrativa SGA e fazenda responsável pelo sistema unificado para a implantação das rotinas de fluxo para fazer as devidas correções de inventário não conseguirem implantar tal ferramenta falta falta de servidores treinado para o trabalho de regularização do patrimônio imobiliário ou seja engenheiro contador para compor a comissão de avaliação falta de suporte financeiro para possível contratação de perícias por empresa especializada além de uma parte dos imóveis usado pelo instituto não está sob seu domínio razão pela qual não foi possível enviar o inventário atualizado dos bens imóveis referente ao exercício de 2014 mesmo assim o gestor em sua defesa compromete-se regularizar as inconsistências para as próximas prestações de conta para tanto enviou portaria de criação da comissão inventária número 019 de 17 de fevereiro de 2014 publicado no diário de 11.248 de 20 de fevereiro de 2014 reajuste acima do percentual contratado em 1,03% causando dano ao erário no valor de 4.452 no contrato 003 de 2010 da Copa Sérgio quanto a este item foi verificado que tal ato foi praticado no exercício de 2013 portanto é destrinto ao processo 18.949 de 2014 aumento de 31 e 82 do contrato 025 de 2012 com a empresa Lopes Cavalcante Limitada sem comprovação do acordo coletivo de trabalho que justificou o realinhamento contratual e teatro também foi praticado no exercício de 2013 devendo ser analisado por ocasião da referida prestação de contas temos termos aditivos referentes à prorrogação de prazo com a empresa Lopes Cavalcante Limitada contrato 030 de defesa por meio de ceder que informou a terceira IGCE as informações necessárias para concluir a análise no entanto restou informar a correta identificação e mensuração das unidades do instituto termo de referência e ausência de cláusula contratual específica quanto a forma de medida dos serviços entende-se que os demais procedimentos estão corretos portanto deve-se considerar falhas formais o que não prejudicou o resultado da análise pagamento de 36.721 e 56 são amparo legal a empresa Messelani T da Costa e companhia limitada EPP referente ao contrato 050 de 2013 segundo a defesa os serviços pagos foram efetivamente realizados e as respectivas notas fiscais devidamente atestadas pelos setores competentes e que os pagamentos estão parados pelo artigo 59 da lei federal número 866 de 93 portanto considerado falha formais sem caracterizar prejuízo ao horário o relatório circunstanciado não atende o dispor do item 3 do anexo ser da resolução TCE 87 abertura de crédito adicional e suplementar na ordem 48 e 51 do orçamento do final do instituto que demonstra falta de planejamento mas para mim continua analisando como sendo uma forma são falhas formais em fase do acima exposto voto pela emissão de acordo com fundamento no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual 38 de 93 considerando regular com ressalva a prestação de conta anual do instituto socioeducativo do Acre ISE exercício de 2014 responsabilidade dos senhores José Henrique Corinto de Moura é diretor presidente no período de janeiro a março de 2014 e Leonardo das Neves Carvalho diretor presidente de abril a dezembro de 2014 valendo como ressalva as impropriedades escritas na linha A e H pela notificação do atual presidente do ICE para tomar conhecimento dessa decisão e do apurado pela DAFA a fim de que comprova as correções ponto a ponto das impropriedades apresentadas caso ainda persista e de tudo dando-se a esse tribunal de contas sobre pena de responsabilidade legal dar conhecimento dessa decisão aos interessados qualificados nesse processo vista as folhas 179 dos autos dar ciência ao governador do estado é o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Áreo para tomar conhecimento dessa decisão e as posições de formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro Antônio Cristóvão pois não aquele então item dos valores que estava dando problema não é do exercício de 2014 é de 2013 vai ser não foi julgado ainda não aí vai ser remetido a 2013 que aí constava como se fosse dessa prestação que estava dando irregularidade obrigado senhor relator em votação conselheiro Antônio Cristóvão com a relator conselheiro Ronaldo Palaco com a relator conselheira do Siné Benício com a relator seu presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 23.274 continua como relatora a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra senhor presidente eu queria inclusive aproveitar a oportunidade nesse processo e é parabenizar ao Ministério Público de Contas na figura do doutor Sérgio Cunha Mendonça nosso procurador chefe porque é um processo que é de 2008 foi para uma tomada de contas com relação a situação do Fundeb e e aí ele passou para o outro prefeito depois passou para o outro três prefeitos e nenhum abrir a tomada de contas eu eu entendo sinceramente que essa situação é uma situação que que agora eu pedi para o atual abrir esse processo de 2018 é muito complicado então eu 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 pedi para para que a gente possa arquivar esse processo porque todos se mantiveram inerte e eu acho que é muito complicado pedir já para esse atual abrir o processo de tomada de conta bem o Ministério Público por meio do senhor Luiz Procurador doutor Sérgio Cunha Mendonça processou três oportunidades é o relatório senhor presidente com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento conselheira o processo a que vossa excelência se refere é o 2779 é e o anterior então ah eu pulei pulei tem um processo antes eu não sei se houve alguma alguma inversão desculpa senhor procurador desculpa é o pleno peço desculpa ao pleno então agora é o 23274 isso ah tá então tá muito obrigada é trata-se de do autos de processo aberto confide a atender a decisão contida no acordo 9.361 esse esse processo também é um processo bastante conhecido nosso é aquela situação de servidores que entraram sem concurso porque no caso desses aqui eles não eram eles não eram contratação irregular de serviço de terceiro eles acabaram fazendo parte da prefeitura como servidores normalmente sem concurso público gestor foi citado por meio do DEC no entanto não aproveitou oportunidade o ministério público por meio do doutor procurador doutor joiziro de melo neto pronuncia a folha 315 316 é o relatório palavra o ministério público de contas para o seu pronunciamento trata-se de apuração de responsabilidade autuado em cumprimento a decisão constante do item 5 do acordo número 9.361 barra 2015 do plenário exarado nos altos da prestação de contas da prefeitura municipal de Epitácio Holanda exercício 2012 de responsabilidade do senhor José Ronaldo Pessoa Pereira com o objetivo de apurar a situação dos empenhos emitidos em nome da própria prefeitura para pagamento de diaristas regularmente instruído a segunda inspetoria purou burla ao concurso público mediante a contratação de pessoal a título de prestação de serviços de terceiros pessoa física embora as despesas correspondentes tenham sido empenhadas em nome da própria prefeitura de Epitácio Holândia devidamente citado gestor quedou sinerte compulsão dos autos este Ministério Público de Contas observa que o senhor José Ronaldo Pessoa Pereira contratou sem concurso público 88 servidores cujos nomes elencamos em anexo para exercer as funções e aí vigia gari servente tem aqui uma mais de uma dezena de funções elencadas bom com tais contratações o gestor dispendeu a quantia de 489.095 reais e 98 centavos conforme se observa dos demonstrativos também acostados da folha 37 seguintes observa-se ainda que o gestor tentou camuflar sua conduta ilícita empenhando as despesas correspondentes em nome da própria prefeitura municipal com dolo específico de não computar as despesas no limite total de pessoal e contratar pessoal sem a prévia realização de concurso público ante o exposto este ministério público de contas opina pela aplicação de multa ao gestor à época senhor José Ronaldo Pessoa Pereira prefeito municipal de Epitacolândia no exercício de 2012 por atos praticados com grave infringência à norma legal nos termos do inciso 2 do artigo 89 da lei orgânica desse tribunal em virtude da contratação de 88 servidores com infringência à norma insculpida no artigo 37 inciso 2 da Constituição Federal dosada em 357 reais por cada servidor o que totaliza a importância de 31 416 reais pela declaração de inabilitação do senhor José Ronaldo Pessoa Pereira para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança nos órgãos da administração municipal e estadual pelo prazo de 5 anos dada a gravidade a contumassa e o dolo em que praticou a conduta a hora analisada mesmo transcorrido mais de duas décadas de vigência da Constituição Federal de 88 e pela comunicação do apurado ao Ministério Público Estadual para conhecimento e providências que entenderam adotar é o pronunciamento com a palavra do conselho relator para o seu voto é no mesmo sentido senhor presidente aplicar multa ao senhor José Ronaldo Pessoa Pereira com fundamento no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar 3893 no valor de 31.416 a ser recolhida em favor do tesouro do Estado do Acre no prazo de 30 dias e face da violação dispositivo condicional artigo 37 inciso 2 na hipótese de descumprimento proceda a cobrança via judicial nos termos dos artigos 23 inciso 3 63 inciso 2 da lei complementar estadual 38 notificar o senhor José Ronaldo Pessoa Pereira prefeito do município de Epitale do Celanjo do aporado dessa decisão após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro Antônio Cristóvão com a relatora conselheiro Ronaldo Palanque conselheira do Sine Benício conselheira Maria Jesus com a relatora decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 20.779 continuou como relatora nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra como eu tinha falado senhor presidente essa essa agora é realmente da prefeitura municipal de Chapuri na época o prefeito era o senhor Vanderlei Viana de Lima e sim 2008 e aí o que é que acontece o próximo prefeito que foi o senhor Márcio Pereira Miranda quando fomos oficiar desse processo ele já não tinha mais tempo hábil para instaurar e concluir a tomada de contas e aí veio o senhor Birassi e particularmente eu não acho que depois de tanto tempo a gente consiga encontrar uma solução para esse processo então por isso que encaminhei ao Ministério Público de Contas e foi extremamente solícito em ter o mesmo posicionamento que eu acho que seria que será inclusive da da corte então o Ministério Público de Contas como o senhor iluso procurador doutor Sérgio Cunha Mendoza pronunciar em três oportunidades é o relatório senhor presidente com a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento o presente processo já foi objeto de manifestação ministerial em duas oportunidades onde nos manifestamos por novas notificações ante identificação errônea do responsável por cumprir a decisão na primeira vez e a mudança de prefeito na segunda devidamente notificado para cumprimento da decisão o atual prefeito senhor Birassi Machado de Vasconcelos não informou qualquer medida para cumprimento do que lhe fora determinado a tomada de contas especial atuada por determinação do plenário do tribunal foi instaurada com a finalidade de apurar um a ausência de comprovação da legalidade na contratação por tempo determinado no CNPJ da própria prefeitura no valor de 772.834,19 reais dois falta de comprovação da legalidade dos pagamentos de obrigações patronais no valor de 4.422.660,56 reais concedido no CNPJ da própria prefeitura 3.3 ausência de comprovação da legalidade nos pagamentos de diárias para custear despesas com viagens no valor de 22.934,50 reais 4.4 pagamento de passagens à empresa Serras Turismo agência de viagens limitada no valor de 15.320,23 reais sem comprovação do processo licitatório 5.4 despesas com sistema de informática em favor da empresa KIC consultoria e softwares limitada no valor de 14.700 reais e vance assessoria auditoria contábil limitada no valor de 13.724 reais sem o devido processo licitatório pagamento de serviços advocatícios efetuados ao senhor Roberto Duarte pessoa física e Roberto Duarte e advogados associados limitada pessoa jurídica no valor total de 42.400 reais sem comprovar o devido processo licitatório e 7 pagamento no valor de 6.624 reais e 46 centavos para serviços de terceiros pessoa física no CNPJ da prefeitura e o valor de 154.209 reais e 86 centavos sendo 40 mil pagos à Câmara Municipal e o restante pagamento em outras despesas sem justificativas melhor examinando os itens acima o número 3 já foi objeto de condenação do gestor à devolução dos valores subitem 1A do Acórdão TCE número 9081 de 2014 os de número 1 2 e 7 tratam de um problema recorrente daquela época onde não havia o cadastramento dos serviços prestados e os responsáveis cadastravam todos os pagamentos como o CPF todo zero ou CNPJ e o sistema automaticamente transferia para o CNPJ da prefeitura ou para o CPF do prefeito isso também já foi constatado aqui em análises anteriores portanto possível irregularidade nos pagamentos que possa vir a ser detectada pela DAF transcorridos quase 10 anos do exercício em análise torna-se insubsistente a obtenção de provas acrescido o fato de que quaisquer irregularidades que não representem dano erário já foram alcançadas pelo Instituto da Prescrição da mesma forma as irregularidades descritas nos itens 4, 5 e 6 que tratam de contratação sem licitação não havendo qualquer descrição prévia de indício de superfaturamento restaria apuração de regularidades administrativas também já prescritas ante exposto este Ministério Público de Contas opina pelo arquivamento do feito sem resolução de mérito é o pronunciamento com a palavra nobre conselheira relatora para proferir o seu voto e no mesmo sentido senhor presidente o meu voto arquivamento dos altos sem resolução de mérito arquivamento do processo 20.513 2015 por perda de objeto da ciência aos prefeitos Vanderlei Viana de Lima e Márcio Pereira Miranda e o atual prefeito Ubiracimachar de Vasconcelos todos os municípios de Chapuri do resultado a ser proferido é como voto senhor presidente em votação conselheira Dona Cristóvão com a relatora conselheiro Ronald Polanco com a relatora conselheira do Siné Benício com a relatora conselheira Maria de Jesus com a relatora decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 24.278 tem como relator a nobre conselheira Maria de Jesus a quem conceda a palavra obrigado senhor presidente senhor procurador-chefe senhoras e senhores procuradores trato o presente processo do recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor Elcio de Lima Farias prefeito municipal do Jordão em face da decisão contida no acordo número 1.404 de 2017 da primeira câmara deste tribunal exarada nos autos do processo TSEAC número 23.912 de 2017 que tratava de apurar responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo dos arquivos em descumprimento da resolução TSEAC número 87 referente ao primeiro bimestre de 2017 julgado na sessão ordinária da primeira câmara de número 55 no dia 10 de novembro de 2017 no referido acordo a primeira câmara desta corte decidiu a unanimidade pela aplicação de multa ao gestor Elcio de Lima Farias prefeito município de Jordão no valor de 3.570 reais em face do envio intempestivo das informações exigidas pela resolução número TSE número 87 de 2013 referente ao primeiro bimestre de 2017 com fundamento no artigo 89 da lei complementar estadual número 38 de 1993 o recorrente foi notificado do acordo por meio do diário eletrônico de contas número 770 em 8 de dezembro de 2017 insatisfeito com o TO protocolizou tempestivamente o presente recurso de reconsideração em 8 de janeiro de 2018 conforme se deprende da informação a folha 6 emitida pela secretaria das sessões no pedido as folhas de 2 a 4 recorrente alega em síntese que o município não dispõe de recursos de internet capazes de alimentar os sistemas do tribunal com a assiduidade que requer a lei que pela distância e difícil acesso o município não dispõe de serviços de internet fixo que o município conseguiu implantar um sistema de internet via rádio entretanto ele não satisfaz as necessidades ficando dias inativo ou quando ativo com velocidade lenta a qual interfere no envio dos arquivos que o atraso no envio não foi intencional por tratar-se de motivos alheios à sua vontade uma vez que a responsabilidade pela implantação dos serviços de telefonia fixa cabe à União e às grandes concessionárias e pleitei o provimento do presente recurso para que seja proferida nova decisão reformando o acordo número 1404 da primeira câmara de 10 de novembro de 2017 no sentido de converter a multa em advertência a análise técnica da segunda inspetoria as folhas 11 e 13 se manifestou preliminamente pelo conhecimento do pedido interposto por ser próprio interpestível e no mérito negado e provimento mantendo em toto a decisão proferida no acordo acima referido o Ministério Público de Contas se manifestou por meio de sua indústria procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira é o relatório senhor presidente com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento trata-se de recurso tempestivo de reconsideração interposto pelo senhor Elson de Lima Farias contra o acordo número 1404 barra 2017 da primeira câmara que ele aplicou multa de 3.570 reais em face do envio tempestivo das informações exigidas pela resolução TCE número 87 barra 2013 referentes ao primeiro bimestre 2017 com fundamento no item 2 do artigo 89 da lei complementar número 38 barra 93 a peça preenche os requisitos de admissibilidade contidos no artigo 67 inciso 1 e 68 ambos da citada lei orgânica da corte os argumentos do recorrente de que o município não dispõe de recursos regulares de internet capazes de alimentar os sistemas desse tribunal com a assiduidade exigida não foram acolhidos pela instrução pela falta do comprovante do motivo de força maior para o atraso verificado nessa esteira concordamos com a sugestão do conhecimento e não provimento do apelo é o pronunciamento com a palavra a nova conselha relatora para proferir o seu voto obrigado senhor presidente no caso em exame o recorrente alegou motivo de força maior porém não juntou aos autos documentos comprobatórios que justificassem o atraso no envio dos arquivos ressaltamos que em 30 de março de 2017 a câmara municipal do Jordão encaminhou a remessa do sistema informatizado de prestação e análise das contas evidenciando assim que o município não estava sem o acesso à internet assim considerando que o recurso em causa não apresentou argumentos consistentes a ponto de determinar a pretendida reforma do julgado e considerando que o acordo recorrido se mantém por seus próprios fundamentos voto pelo conhecimento do presente recurso por ser próprio e tempestivo para no mérito negar-lhe provimento mantendo-se em toto a decisão proferida no acordo número 1404-2017 da primeira câmara deste tribunal que aplicou multa ao gestor Elcio de Lima Farias prefeito do município de Jordão no valor de 3.570 reais em face do envio intempestivo das informações exigidas pela resolução TCE número 87 referente ao primeiro bimestre de 2017 com fundamento no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual número 38 acrescentando para recolhimento o prazo de 30 dias após a notificação desta decisão e na hipótese de descumprimento deverá ser procedida a sua cobrança nos termos do artigo 23 inciso 3 e 63 inciso 2 da já mencionada lei complementar pela notificação do senhor Elcio de Lima Farias prefeito do município de Jordão para tomar conhecimento do teor desta decisão e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o meu voto excelência em votação conselheiro Antônio Cristóvão senhor presidente no mesmo sentido também que a gente vê que a gente fica preocupado nesses municípios do interior que as vezes tem dia que a internet não chega mesmo mas aí ele levou mais de 20 dias ele tinha outro meio de mandar pelo meio físico e que mandou também a prestação que significa que nesse intermeio tinha internet e não enviou então eu acompanho a relatora conselheiro Ronaldo Palanco eu sempre fico pensando se essas informações levam a melhoria da gestão pública estão aqui avolumadas e informações não são dados não são informações não ajudam a melhorar nada mas como a gente tem tratado isso cumprir formalidade é praticamente essa função da casa manda ou não manda então eu vou acompanhar a multa mas sem convencimento nenhum presidente porque é o refinamento da gestão pública não tem não tem acontecido mas é o cumpre a lei ou não cumpre não interessa se o resultado aconteceu ou não lá no Jordão vamos fazer cumprir a lei né e aí por causa de uma multa é a gente a multa é o cumprimento da lei não do resultado vou votar contra ou a favor é em algum momento na história acho que não vamos chegar a uma conclusão de que a gente tem que ver resultados eu acompanho o entendimento conselheira do Sneia com a relatora seu presidente pelo conhecimento e não provimento do recurso conselheira Nalu Maria com a relatora seu presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto senhor presidente com a relatora processo em pauta aqui na mesa processo administrativo independe de pauta e eu já solicito que o Arthur leve ao nosso procurador um processo rápido eu ouço o procurador nada opor senhor presidente com a palavra a nobre conselheira relatora doutora do Sneia senhor presidente trata-se de requerimento administrativo apresentado pela senhora Maria da Glória Pávia de Brito auditora substituta pleiteando análise de critérios de correção o processo foi remitido a DAF e a quarta inspetoria concluiu que não houve erros os critérios estavam corretos sobreviveu exaltos o termo de acordo de pagamento prevendo a quitação e extinção das pretensões o ministério público se manifestou através do ilustre procurador chefe doutor Sérgio Cunha Mendonça relator com a palavra o ministério porto e contas para o senhor pronunciamento trata-se de pedido formulado pela auditora substituta de conselheiro aposentado a Maria da Glória Paiva protocolizado no dia 10 de novembro de 2015 cujo objetivo é submeter a deliberação desta corte a correção de eventuais discrepâncias nos percentuais das taxas de juros de mora aplicados no pagamento da verba denominada de parcela autônoma de equivalência pai a presidente da corte à época pronunciou-se através do ofício número 942 de 27 de novembro de 2015 a recorrente apresentou pedido de encaminhamento do pleito ao plenário do tribunal no dia 26 de janeiro de 2016 a nobre relatora recebeu o recurso e determinou a instrução do feito conforme despacho de folhas 44 a 45 a quarta inspetoria emitiu relatório técnico de folhas 47 a 56 após o pronunciamento da área técnica do tribunal a presidência carreou para os autos o termo de acordo de pagamento firmado com a recorrente concluída a instrução o processo foi encaminhado ao ministério público de contas no dia 1º de março de 2018 brevíssimo relatório a recorrente aduz em síntese que o tribunal de contas deu tratamento diferenciado para os agentes públicos credores da mesma verba no que se refere ao momento do recebimento e quanto a forma de cálculo para a correção dos valores esse assunto já foi abordado em outro processo cujo pronunciamento ministerial foi do procurador que esta subscreve dando origem a um acordo número 7.711 barra 2012 naquela oportunidade ao tratar do pagamento dessa mesma verba entre outras recomendações o tribunal de contas na sessão plenária do dia 26 de abril de 2012 entendeu necessário que se efetive a normatização dos procedimentos desses pagamentos pois toda e qualquer diferenciação de tratamento no recebimento de verbas em atraso deve ser fundamentada nas normas vigentes observando ainda os princípios constitucionais creio que a falta de normatização interna no âmbito desta corte de contas seja um ponto a ser corrigido com a maior urgência possível pois esse vazio normativo deixa os destinatários do crédito à mercê de interpretações circunstanciais passíveis de mudança a cada gestão trazendo grande insegurança de ordem jurídica e administrativa como verificado no caso em questão os princípios republicanos estão cada vez mais sólidos na orientação da gestão dos recursos públicos em se tratando de pagamentos efetuados por uma corte de contas a responsabilidade sobre a prática desses atos são cada vez maiores posto que cabe a ela fiscalizar tais pagamentos nas demais unidades jurisdicionadas o exemplo dado pelo tribunal de justiça do estado do Acre é bastante interessante para o deslinde desse processo pois naquela corte foi exarado o acordo número 6.307 de 20 de dezembro de 2010 onde ficou estabelecida entre outras coisas a forma de pagamento da PAI aos membros do poder judiciário sobre o caso concreto aqui analisado a quarta inspetoria fez uma abordagem detalhada sobre os aspectos técnicos e jurídicos acerca da legislação aplicável à espécie em especial no que tange a correção dos valores ao longo do tempo o relatório também abordou com clareza como foi viabilizado o pagamento em outros tribunais a exemplo do tribunal de contas da união e do tribunal de justiça do estado do Acre ao final concluiu que os índices de correção e os juros de mora aplicados às parcelas devidas à recorrente estão corretos após a conclusão do relatório técnico a presidência do tribunal carregou para os autos o termo de acordo de pagamento firmado com a recorrente onde ficou estabelecida a negociação da quitação da referida verba antes posto e considerando o teor das informações que foram carreadas para os autos este ministério público de contas opina no seguinte sentido um recomendar à presidência do tribunal de contas a normatização dos procedimentos para pagamento de verbas em atraso cujas diferenciações se façam estritamente com base nas normas vigentes em observância aos princípios constitucionais dois utilizar os mesmos critérios de correção dos valores para todos os agentes públicos credores da mesma verba pois se trata do mesmo fundamento e três após arquivar o presente feito tendo em vista que o acordo firmado encerra a questão no âmbito administrativo é o pronunciamento a palavra da conselha relatora para proferir o seu voto em aprofundada análise a área técnica apontou os critérios legais e jurisprudenciais pertinentes ao caso concluindo que não houve erro nos índices de correção de juros de moro aplicados à parcela devida requerente tendo-se celebrado com o mesmo termo de acordo de pagamento que prevê a quitação da dívida bem como a extinção das pretensões deduzidas nesse processo administrativo o artigo 487 inciso terceira linha b do código de processo cível aplicável subsidiariamente conforme estabelecido no artigo 172 do regimento interno desta casa orienta-se no sentido de que a transação é uma das formas de extinção do processo com resolução do mérito sendo assim cumpridas as exigências legais cabível a aplicação por analogia do artigo 67 do regimento interno desta corte para determinar o arquivamento do feito dada a realização do termo de acordo de pagamento de folha 62 isto posto e levando em conta a manifestação do ministério público de contas que deverá ser observado por essa presidência voto pela extinção do feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487 terceiro b do código de processo civil aplicável subsidiariamente conforme estabelecido no artigo 172 do regimento interno desta casa é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros em votação conselheiro antônio com a relatora conselheiro ronald polanco conselheira nalu maria senhor presidente eu se pode pedir vista de processo administrativo pode pode eu peço vista a esse processo eu vou pedir vista a esse processo porque eu era presidente quando foi feito um pedido e aí eu preciso saber como é que está como eu não sei qual foi o acordo eu não sei então eu preciso embasar meu voto então eu peço vista a esse processo após votado o conselheiro Antônio Gustavo e ronald polanco e conselheira nalu maria pede vista do processo o processo o processo fica com a conselheira nalu maria encerrado a pauta passamos as comunicações com a palavra o ministério público de contas obrigado senhor presidente eu quero cumprimentar todos os presentes e também aqueles que nos acompanham pela rádio e agradecer a todos que contribuíram para a realização da sessão de hoje obrigado com a palavra o conselheiro antônio cristóvão correa de messias no mesmo sentido também cumprimentar a todos com a palavra o conselheiro ronald polanco com a palavra conselheira do siné benício agradecer e cumprimentar a todos que nos assistem obrigado palavra com a senhora nalu maria quero também seu presidente cumprimentar a todos o renato da imprensa todos os nossos queridos servidores a ilan nossa querida e sempre amada ilanice sempre zelosa com suas ações e desejar um bom dia para todos conselheira maria de jesus acompanha todos os relatores que já se manifestaram antes de mim presidente muito obrigada e um bom dia a todos muito bem também quero agradecer a todos agradecer a deus por nos ter proporcionado mais um dia de sessão nesta augusta costa de contas agradecer todos os nossos nobres conselheiros presentes todos os nossos funcionários presentes nesta sessão ministério público de contas desejar um bom final de semana a todos e convocar uma outra sessão para dia e hora regimental e dou por encerrada esta sessão muito obrigado tchau